Boa noite, amantes do futebol, ao vivo direto da Arena Castelão. Oh, coisa boa estar de volta aqui no Gigante da Boa Vista. Estamos aqui na Arena Castelão, 50 anos, e é então motivo desta iluminação, essa trilha que contagia você que está do outro lado, contagia o torcedor que está aqui também, em homenagem aos 50 anos do Gigante da Boa Vista, que volta a sediar mais um campeonato feminino. Desta vez, o cearense é aqui no Gigante da Boa Vista, mais um palco de sucesso, mais um palco de alegria, de amizade, de emoção, de muito futebol. E desta vez, mais bailes. É claro que aqui do futebol cearense feminino. Estamos de volta a este palco, mais uma vez, que havia sido o palco da decisão no ano de 1983. Foi ferroviário, diante do time Salgado da Gama. Exatamente, Castelão havia sido o palco de uma decisão feminina do estadual do ano de 1983. É com muita emoção, com muita alegria, que estamos ao vivo, direto, da Arena Castelão, aqui do Gigante da Boa Vista, ao meu lado, para comentar a partida de mais um Clássico Rainha. Temos aqui, à minha esquerda, a Gisele Barata, à minha direita, Paula Barroso. Vamos estar aqui, passando todas essas emoções, através da TVC, canal 5.1, e também no YouTube da Federação Cearense de Futebol. Já sabe que futebol feminino é aqui, através dessa grande parceria. Estamos no canal 5.1, no YouTube da TVC, também no YouTube da Federação Cearense de Futebol. Que coisa boa, né, meninas? Vocês que estão aí embaixo, para fazer as reportagens, a Débora Arruda e também a Josi Freitas, o Paula Barroso e Gisele. Que emoção! Boa noite! Boa noite, Paula. Boa noite, Patrícia. Uma alegria estar dividindo essa transmissão com você. Uma transmissão feminina, né? Como vale a noite. A noite é nossa, e para todo mundo que está assistindo aí, um boa noite também. É um jogo, é até clichê a gente falar que clássico é equilibrado. Mas hoje é um clássico muito, muito equilibrado, né? A gente vai ter aí duas equipes que fizeram campanhas muito semelhantes e que chegam com muita moral e com muitas credenciais para essa final. Então, o que a gente espera é o melhor jogo possível, a gente espera o equilíbrio dentro de campo e a gente espera esse espetáculo também, que é o nosso futebol cearense e nosso futebol feminino. Que bom, que maravilha! Desde 1983, né, Paula? Essa vibração. E ver também a torcida chegando aqui nesse palco maravilhoso, que vai ser já mais um clássico rainha. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gisele. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, fazendo um jogo de mulheres e a bancada aqui toda feminina. É um prazer novamente. E é isso, né? A expectativa de um bom jogo, né? Há muitos anos não tinha uma final feminina aqui na Arena Castelão. A gente está podendo presenciar, podendo viver esse momento. E que tenhamos um bom jogo, um bom espetáculo, né, que possa coroar aí o aniversário também da Arena que foi recente. Bom, a gente fez transmissão da semifinal da equipe do Fortaleza, Gisele, diante da equipe do Juventus. Estivemos circulando, viajando aí nessas maravilhas das cidades do nosso estado. E de Morada Nova, a gente foi lá para o CT Ribamar e Bezerra, também lá para o Franzé Moraes. E a equipe do Fortaleza esteve disputando com a equipe do Juventus no CT Ribamar e Maracanau. Com certeza, Patrícia. E os números não escondem, né? Essa campanha do Fortaleza é realmente impressionante. 43 gols nos 6 jogos, né? 5 apenas gols que foram levados para o Fortaleza. Então, o Fortaleza veio muito forte. A parte ofensiva do Fortaleza é a parte realmente que se destaca. O Fortaleza marca muitos gols no seu jogo, entretanto, vale lembrar que nós já tivemos Clássico Rainha nesse campeonato. Foi apenas 2x2, né? Então, o placar ali magro, considerando a média de gols das duas equipes. Então, o Fortaleza chega muito concentrado para esse jogo, né? O Guilherme Dils se ressaltou muito isso, a concentração das atletas. A gente lembra também que o Fortaleza vem se reforçando. Em decorrer do jogo, vamos estar falando também sobre esses reforços das leões aí para a temporada 2023-2024, que já está bem aí. Pronto. Daqui a pouco a gente vai até reforçar a respeito da campanha também da equipe do Fortaleza. Entrando no palco, as meninas do Vozão, as leoas, arbitragem do quadro CBF, que também é feminino. Então, hoje, mulheres não estamos dominando, estamos ajudando o futebol. Paula, foi uma semifinal que também foi apertada lá, né? O torcedor, a torcedora também vibrou, porque no jogo passado foi para penalidade. Foi nas penalidades, né? Foi difícil, a equipe do R4 veio forte, né? Para esse campeonato. E aí, foi 0x0, mas foi para os pênaltis. E a equipe Alvinegra conseguiu se classificar. Também com uma campanha muito boa, né? Mais de 80% de aproveitamento. Teve o Clássico Rainha, como a Azizéle mesmo falou, na fase de grupos. E foi empate, né? Então, a expectativa de um bom jogo, Patrícia, e Clássico, é Clássico. Não é clichê falar, sempre assim, é jogo duro. E o troféu, hein, meninas? Esse troféu, o hino nacional brasileiro sendo executado neste momento. E falar do troféu do cearense feminino deste ano, que tem novo nome, né? Novo nome da vice-governadora do nosso estado do Ceará, a Jade Romero. Gisele. Nós já temos aí um apoio muito grande da Jade nessa temporada, com o futebol também feminino sub-17. Ano que vem vamos ter o sub-15 também. Então, mostra o apoio que a federação tem dado, que o governo do estado tem dado também, ao futebol feminino. Não é tão importante, né, Patrícia? Porque a gente observa que a gente já tem jogadoras hoje, como a Mirella, do Fortaleza, que estão na seleção feminina aí, sub-17. Então, o Fortaleza, o Ceará, todas as equipes cearense do nosso estado estão se reforçando aí, já estão até servindo na seleção brasileira. Que bom! Além de ser a vice-governadora, ela também trabalha na parte da administração pública, né, que também ocupa o cargo principal, Paula, da Secretaria das Mulheres do nosso estado. Patrícia, só agradecer, né, à Jade. Eu acho que a homenagem é muito válida e o troféu para ela. Agradecer ela por esse apoio ao nosso futebol, ao futebol feminino, ao futebol do nosso estado, né, ao futebol de base, profissional também. Isso. Agradecer a homenagem é muito justa para ela e a gente espera que isso se mantenha e que o nosso futebol só tende a crescer mesmo, Patrícia. Ai, que bom! E os nossos agradecimentos também, que além da Federação Cearense de Futebol, que pediu, não, tem que ser o reforço feminino. Então, nós fizemos de tudo para que reforçamos, na verdade, o nosso time aqui na FCF TV e as mulheres também presentes. Eu, você, Paula, Gisele, a Josi, a Débora, que daqui a pouco vão falar também, porque a gente está registrando esse palco maravilhoso lá embaixo. Olha, os cumprimentos das leoas com as meninas de vozão, junto com o manjadinho. Que festa, que maravilha! Inclusive, a Moema, né, que é presidente também lá da TVC, que falou, não, quero as mulheres também trabalhando à frente para que possamos fazer parte aqui dessa festa, desse momento histórico. Obrigada, TVC, a primeira TV aberta a transmitir, né, desde o primeiro cearense feminino deste ano do Sub-17, um trio feminino. Estivemos lá na Arena Romerão, viajamos várias cidades aqui do nosso estado. Obrigada, TVC, obrigada, Moema, obrigada, Germana, o Herbert Lemos. Vou citar cada nome, não, porque assim a gente termina a transmissão. Agradecer a toda a equipe da TVC, também a parte da Federação Cearense de Futebol, o presidente Mauro Carmélio, que tem o carinho enorme também pelo futebol masculino e, é claro, pelo futebol feminino. Paula? Agradecer, né, o apoio sempre, agradecer também a Moema, muito bem lembrado, Patrícia, e agradecer a todos que apoiam a gente, fazem com que a gente esteja aqui e conseguem fazer com que a gente saia na telinha de vocês que estão acompanhando em casa. Beleza, então nós teremos hoje nas reportagens a Débora Arruda, vai ficar aí com Fortaleza, a Josi Freitas com a equipe do Ceará. Vamos rodar lá embaixo? Vamos girar? Vamos chamar agora ela, Débora Arruda, que vai acompanhar, vai nos trazer novidades da equipe do Fortaleza. Boa noite, Débora! Daqui a pouco a Débora retorna, vamos aqui então, nesse momento único emocionante, TVC, você com a gente também pela FCF TV, TVC Canal 5.1, no nosso YouTube também. Ah, no YouTube da TVC, você também acompanha esta transmissão. Todos os detalhes, aproveita, deixa o teu like, deixa o teu like e vai compartilhando a nossa transmissão para que possamos passar mais detalhes para vocês, vocês serão notificados. Agora sim, vamos agora com a Josi Freitas. A Josi Freitas daqui a pouco, agora com a Débora. Débora Arruda, que vai estar passando esses detalhes, reforçando, porque tem aqui a Kai também, a Lorena está lá, ela vai passar detalhes agora sobre as leuas. Com você aí embaixo, Débora Arruda. Boa noite. Obrigado. 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 Abertura Aí nesse momento a arbitragem Hoje a arbitragem da Elisabeth Esmeralda Aí um quadro feminino CBF e você acompanhando Todos esses detalhes com a gente Na FCF TV Já sabe que o futebol feminino é aqui Josi, quais são as novidades das meninas de Bozão? Boa noite Boa noite Patrícia, boa noite também a Gisele Paula que está aí nos comentários E a todo mundo que está ligado na nossa transmissão Vamos lá, primeiramente a gente tem que falar Ceará chega com a segunda melhor campanha Apenas dois gols sofridos Esses dois gols sofridos foram no primeiro clássico Rainha da competição Então Fortaleza foi a única equipe Que conseguiu furar a defesa da equipe do Ceará Lembrando também que o Ceará Já é tricampeão da competição Está aqui tentando de forma invicta Ganhar o tetracampeonato Ganhou em 2018, 2019 e 2021 E sobre as mudanças Na equipe, a Erivelton optou Por fazer duas mudanças no time titular Entrou a Edna no lugar da Rebeca E uma troca de Bias Entra a Bia Santos no lugar da Bia Alves É com você Patrícia Beleza Josi, muito obrigada pelas informações Vamos então aqui às escalas Da equipe do Fortaleza Que já tem essa formação Aqui do técnico Guilherme Giltsi Doze, Kívia Dois, Isa Três, Silvana Quatro, Karen Cinco, Luna Seis, Hakimi Além das sete, Alana A Priscila é a oito A Natália nove Dez, Deise Onze, Pissá E a técnico é o Guilherme Giltsi Já a equipe do Ceará Está escalada da seguinte forma Um, Yasmin Três, Janaína Treze, Edna Quatro, Nath Cinco, Malu Seis, Lana Sete, Jade Oito, Jaque Vinte e dois Ju Oliveira Dez, Bia Santos Onze, Amália Técnico, Erivelto Viana Arbitragem Elisabeth Esmeralda Beatriz Ferreira E Ana Carolina Souza São os assistentes Já Ingrid Santos É a quarta árbitra Quinta árbitra É a Camila Souza Já começou a bola Já está rolando Aqui em definitivo Clássico Rainha Na Arena Castelão Que coisa maravilhosa Está com você Nesse momento Emocionante Na grande final Do Clássico Rainha Você que está aí Do outro lado Acompanhando a nossa transmissão Deixe já Deixe o teu like Acompanhe a nossa transmissão Já já Um desses abraços Que estão acompanhando Pode falar Que está aí embaixo Débora Patricio Fortaleza Não quis dar entrevista Pré-jogo Tudo bem Tudo bem Segue o lance É um momento de emoção Um momento festivo Um momento de final Através do campeonato Feminino O adulto Neste ano Com esta novidade A gente vai falar também Das novidades Para o Cearense Do ano que vem Aqui na FCF TV Que já sabe Que o futebol Feminino é aqui Domina Natália Lá pelo outro lado Agora lateral Para a equipe do Ceará Alana Na cobrança Está só no comecinho Na arbitragem Aqui da Elisabeth Esmeralda Zero a zero Está só no comecinho Na grande final Do Cearense adulto Você que está acompanhando Aqui na telinha Da FCF TV Também na TVC Muito obrigada Pela sua audiência Aqui com a gente Ali a Kimi Mais um lateral Chega para ajeitar Ali a Kimi Lateral que já foi feito Defesa aqui Da equipe do Ceará Coloca a bola para frente Tenta alcançar a Jade Deu toque para o alto Tenta chegar ali A Jaque Não deu Chegou a Pissaia No meio Acabou ali Sofrendo a falta A falta que a Elisabeth Esmeralda Acabou marcando Ô Gisele É uma opção A minha pissaia Nela Que é a jogadora Do Ceará Começando ali A sua jogadora Do Ceará Porque a jogadora Se matou ali Naquela competição Que ela No campeonato De violador Temporada Do ano De 22 E está Uma boa jogadora Aí Só que a gente Sacar toda a história Que é a pessoa Devontada Está quase Uma meia Taquinha Que ela Que é mais A jogadora De amassão Mais dois Grandos Que é o que O que está Tem Beleza Mais um lateral Aqui para a equipe Do Fortaleza Isa do outro lado Temos a malha Camisa 11 Chegando lá Alana Chegou na grande área Puxou para a direita Fez a paradinha Observa quem está Mais atrás A pissaia da pedindo Recebe Ali pertinho Da porta da grande área Tirou ali A defesa da equipe Do Ceará Tentou pegar a malha Chegou a Isa Para o outro lado Puxou Fazendo a marcação Ajeitou pela direita Duas jogadoras Da equipe Do Ceará Em cima Da Lana Chegou Puxou Lana Do outro lado Chegando a Ju Oliveira Defesa trabalha Da equipe Do Ceará Está o toque Para frente Está só no comecinho Fica observando As equipes Se estudando Já tivemos Na verdade Um clássico rainha Mas só que dessa vez Nós temos As jogadoras diferentes Não é Ou minha amiga Paula Barroso Exatamente Muitas atletas Diferentes A própria pissaia Como a própria Gisele falou Está atuando aqui Várias modificações Também Foi em outro momento Na fase de grupos Agora que é valendo A taça Patrícia É um outro clima Outra atmosfera Essa partida de hoje Chega lá A Elisabeth Esmeralda Para ver o que está acontecendo Lá do outro lado Com a atleta Da equipe do Ceará Paula Vai ser atendida Neste momento Chegamos aos 3 minutos Primeiro tempo Para você Que está acompanhando Daqui a pouco A gente vai falar Também as jogadoras reservas Da equipe do Fortaleza E também da equipe do Ceará Continua no atendimento Paula Está no atendimento Não consigo visualizar A numeração daqui Patrícia Qualquer novidade Qualquer movimentação Viu Josi Observar Mas eu vou ter a confirmação Jogadora Mas já está tudo tranquilo Já levantou Já está apta A voltar E a campo E neste momento A gente tinha imagem Até do técnico Erivelton Viana Como é que está o clima A respeito do técnico Erivelton Viana Passando instruções Nesse momento Para as jogadoras Isso Patrícia Ele está aqui na beira De campo Está até tranquilo O Erivelton Ele besticula bastante Fala bastante A gente já é acostumado Com ele Mas está até tranquilo Leva a mão aqui ao queixo Está observando mais Do que chamando a atenção Das meninas Débora E o Guilherme Patrícia Ele está bem tranquilo Também está observando o jogo E aos poucos Ele vai dando algumas dicas Às jogadoras Mas sem Sair do humor normal Beleza Débora Obrigada Josi Pelas informações Domina a equipe do Ceará Avança com a bola Vem aqui para o outro lado Puxou para Jade Vem Pissaia Chegou com tudo ali A Jaque Vai levando ali o domínio Com a bola Da equipe do Ceará Acabou paralisando ali A jogada São os primeiros momentos Você acompanhando Na TVC O futebol feminino É aqui Essa parceria maravilhosa Junto com a TVC Você acompanhando No Youtube Da Federação Cearense De Futebol Obrigada pela audiência Vamos lá Vai deixando o joinha Deixando o teu like Mais duas mil pessoas Acompanhando a transmissão No Youtube Da FCF TV Muitas emoções Grande Lucas Francisco Moreira Também acompanhando Gabriel Abraço também Aqui para Kílvia Caroline José Ileda Em Maracanau Antônio Carlos Paula Pissaia Já os recados Que vocês estão deixando Aqui com o maior carinho A cobrança de falta Estava ali a Pissaia Você vê a movimentação Também na grande área Tem a Luna E também Priscila Gisele Já deixou ali para a Luna E também Pissaia Três jogadoras Da equipe do Ceará Na cobrança Elizabeth autoriza Tem Luna Tem Pissaia A movimentação Está grande Na grande área Ficou ali só para fora Foi pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do Ceará FCF TV Futebol feminino É aqui Muitas emoções Para ano que vem Prometem em janeiro Já começa o Cearense Série A 2024 Lá para o dia 20 Já começa a Paula Barroso Cearense Série A Já começa E o pessoal Que está acompanhando A gente tem futebol O ano todo Na FCF TV Então logo em janeiro A gente já retorna novamente Com o Cearense Série A 2024 E você já complementa Porque tinha a movimentação Do outro lado Acabou desperdiçando Esse momento As meninas de vozão Lateral para a equipe Do Fortaleza Já já tu fala Mais um lateral Desta vez aqui Para Para as leoas Isa na cobrança Tinha marcação da malha Chegou ali na defesa Ficou só observando A jogadora Edna Que inclusive A Edna Estava no jogo passado Na reserva É E agora Volto para isso Como titular O momento do jogo É a equipe do Fortaleza A equipe do Fortaleza Está tendo mais chances E criando mais chances De ataque A Gisele pode até Comentar E a equipe do Ceará Fica mais na defensiva Patrícia Vem a cobrança De escanteio Foi curta Recebe Pissaio De direita Ajeitou A Edna Tirou Veja novamente Aí Gisele Enquanto a torcida Vai ver novamente Aí o replay Comenta aí Mas não é defensiva Patrícia Vem a cobrança De escanteio Foi curta Recebe Pissaio De direita Ajeitou A Edna Tirou É gol contra Mas é que eu estou Tendo Tá pessoal Realmente ainda 0 a 0 Mas o Fortaleza Já começa a exercer A pressão Eu sempre destaco Que a presença Da Suzana Que é uma zagueira Camila número 3 Do Fortaleza Mas está muito na área Ela sempre É É É É É É Chegou na Bia Alves Tentou sair da marcação Mas ficou ali nos pés da Karen Amália Observa Faz a paradinha Puxa pro meio Vai levando Deu toque Passou errado Ficou melhor ali pra Lana Que acabou Sendo derrubada Falta aí Pra Equipe Aos oito minutos Leôs na cobrança Silvana Ajeitou pra Isa Amália Na marcação Puxou lá Pra ela direita Buscando Natália Mas a bola Saiu novamente Pra linha lateral Isa na cobrança Nove minutos É a grande Movimentação E a torcida Do Fortaleza E a torcida Do Ceará Fala pra gente Débora e Josi Daqui a pouco Vocês falam Olha o passe Da Pisaia Buscando Natália Mas a bola Foi com muita velocidade Acabou A bola saindo Pela linha De fundo É tiro de meta Para as meninas Do Vozão FCF TV Futebol Feminino A torcida Debra Chegando junto Aqui na arena Castelão Do Fortaleza Isso Patrícia A torcida Do Fortaleza Tá bem animada Botando o time Pra frente Cantando todas As músicas A galera Tá toda junta Aqui Pra mandar o time Pra frente Beleza E Josi Observa aí A torcida Do Ceará Fala pra gente Exato Patrícia Há um grande Número de torcedores Daqui do Ceará Nas imagens Estava passando Há pouco Aqui no telão A gente consegue ver umas meninas De camisa cinza São exatamente As jogadoras Do Sub-17 Que ganharam O jogo da bair Lembrando que teve A competição Do Campeonato Cearinho Sub-17 Então as campeãs Estão lá Pra apoiar As meninas Do Vozão Obrigada Vamos seguir No jogo Zero a zero É o placar de momento Dez minutos Edna Todas as imagens Com exclusividade TVC E também Na tela Da FCF TV Futebol feminino É aqui Tá jogando ali No meio Resolve colocar Mais atrás Edna Abra a jogada Pra Janaína Edna Edna de novo Chega na marcação Luna Recua pra goleira Yasmin Chega na marcação Alana Edna Observa a jogada A movimentação Lá embaixo Puxa ali Pra direita Mas acabou Colocando a bola Pela linha lateral Chega Da química na cobrança Os nossos agradecimentos Também Assessorias Dos clubes Sempre passando Aqui as escalas Com antecedência Que bom né Todo esse Cearense Feminino adulto Foi dessa forma Com muita credibilidade Parte da assessoria Todos que estão Acompanhando Os nossos agradecimentos Também Vocês fazem a força Firme e forte Torcedores Torcedores Aí o banco de reservas Da equipe do Fortaleza Passeando no banco de reservas As jogadoras Da equipe do Fortaleza As leoas Por lá Tava Cai Lorena Cauane Também Vitória Moura Tavaninha Sara Janiele Geice Larissa Geovana Érica E Alice Daqui a pouco A gente vai ver O banco de reservas Da equipe do Ceará Lateral Pra as leoas A Kimi Foi feita a cobrança De cabeceio Vem a equipe do Ceará Jade Acabou roubando a bola Deise Aí você também vê O movimento da torcida Prejudiando E participando Aqui na Arena Castelão E a torcida do Youtube Também O passeio maravilhoso É lindo Passearmos Juntos aí Com os detalhes Dos nossos cinegrafistas Tem o Val E também o William Aqui a Kimi Foi feita a cobrança Lateral Chegou Pissaia Passou Continuava o domínio Mas chegou ali A cobrança De falta Elizabeth Em cima do lance Gisele O domínio agora A equipe do Fortaleza Passou para a Luna Vai avançando Vai levando a bola Puxou para a direita Buscando a Natália Lá na frente Tem a Alana Resolveu Pissaia Faz colocado Lá na grande área E desperdiçou Priscila Colocando a bola Para fora Gisele Patrícia Tem uma jogadora No chão A árbitra Até fez aquele Sinalzinho Para receber atendimento Mas já está tranquila Camisa assim Malu Pronto Acabou se levantando Está tudo bem Pode prosseguir Gisele Pode destacar que a Alta É uma jogadora Que tem uma trajetória No futebol nacional Vem do resto Traga Então tem aí Um pouco mais De passagem Por equipe grande Para estar Complementando também Essa equipe Beleza Domina a equipe Do Ceará Vai levando a bola Karen Toca no meio Buscando ali A Natália Natália Tenta o chute Fora da grande área Passando à esquerda Da goleira Yasmin FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Futebol Feminino É aqui Vem aí Yasmin Começa lá atrás Tudo de novo A equipe do Ceará Colocou a bola Para frente Nath Tem o cabeceio Amália Tentava dominar Natália Chegou nos pés Da Amália Passou para frente Colocou ali Para a Deise Observa Ela vai levando A bola para o meio Faz a abertura Aqui pela direita Ela que buscava a Alana Mas as leuas Acabou fazendo o coste Colocou a bola Para frente Domina Continua o domínio As meninas Juvozão No chute Da Silvana Chegou Chegou lá na frente Com a Janaína Acabou fazendo o recuo Karen Vai levando para frente Faz a abertura de jogada Aqui com a Deise Movimenta Continua com a Deise Coloca lá no meio Acaba fazendo O passo errado Domina as meninas De vozão Lá atrás Com a Edna Jade Passa mais a frente Acaba dominando As meninas Vem a Kimi Vem pela esquerda Puxava para o meio Perdeu o domínio da bola Aqui com a Karen Começa de novo Vem com a Silvana Observa A movimentação na frente Resolve tocar Para a Isa Cabeceia Tenta Natália Mas a bola Acabou saindo Gisele A Silvana Nesse momento Tentou forçar Uma jogada Ali pelo lado direito Não deu certo Acabou não dando certo Mas é dessa forma Que o Fortaleza Vem construindo as jogadas O Fortaleza Nesse momento Tendo mais posse de bola Sendo mais perigoso Então acredito Que está aí O Ceará Tem que ter um pouco Mais de concentração Nessa marcação Porque está sendo Bastante vazada Ali com a Jaque Abriu a jogada Está chegando ali Pelo lado esquerdo Para buscar a malha Acabou tendo O corte ali Da equipe Das meninas Do Vozão Da equipe Do Leão A Ju Moraes Patrícia Como sente dificuldade A equipe do Ceará Nesse momento A gente está aí Com um pouco Mais de 17 minutos Mas um amplo domínio Da equipe Tricolor Até aqui Agora que a gente Conseguiu ver Um lance de ataque Da equipe do Ceará Então assim Tem muita dificuldade A equipe Alvinegra Nesse momento do jogo Não consegue fazer Essa bola girar Não consegue fazer A bola chegar no ataque A Amália está voltando Muito para marcar O que não é interessante Então assim A Amália Ela é um atleta Que ela ajuda na frente Ela volta para poder Tentar pegar a posse de bola Mas não é interessante Ela voltar muito Na marcação Ali na tentativa Chega Menina A Juvozão Tira de qualquer maneira Da zona de perigo Domina Equipe do Fortaleza Faz o recuo Karen para a goleira Kívia Faz o movimento Vem Silvana Começa tudo de novo Aqui as leoas Faz o trabalho Faz a movimentação Tem o cabeceio da Edna Deise Pissaia Tenta sair da marcação Da Edna Faz o recuo Toca errado Chega ali A movimentação Da Bia Acaba sofrendo a falta E a Elisabete Sempre em cima do lance Paula Barroso Sempre né Elisabete A gente acompanha O trabalho dela Sempre em cima do lance Sempre muito boa Nas marcações Precisa E aí sempre acompanhando Ali de pertinho Muito firme Nas suas marcações E aí do Ceará Já pega aí O domínio de bola E faz a Cobrança da falta Vem equipe do Fortaleza Tenta sair da marcação Vem o domínio Domina a equipe do Ceará Vem as Meninas do Vozão Chegou no pés da Bia Novamente Acabou sofrendo a falta Elisabete acabou marcando O Paula Barroso Mas não falta né A equipe do Ceará Tentando sair aí com a bola Tentando fazer essa bola girar Mas a equipe do Fortaleza Tem uma marcação muito forte né As meninas tem uma boa marcação No meio de campo E aí a equipe do Ceará Enfrentando essa dificuldade De sair com essa posse de bola Olha a jogada Buscando a malha Lá pela esquerda Vai levando a bola Vai chegar na grande área Acabou Caindo E Elisabete Disse que não foi nada Segue o jogo Vamos seguir Chegamos aos 19 minutos É 0 a 0 Mais um Clássico Rainha E você acompanhando Na tela da FCF TV Futebol Feminino É aqui Primeiro tempo Continuem deixando recados Daqui a pouco os recados Vamos ler com maior carinho Diz pra gente Quem você está torcendo O local onde você está assistindo A transmissão Seja na TVC Deixa recado também No nosso Youtube Aqui no Youtube da Federação Cearense de Futebol Acabou sendo derrubada A Kim Chega lá Deise pra Ajeitar a bola Acabou marcando Presença A falta já foi cobrada Luna Do outro lado Faz a abertura de jogada Tem a movimentação Dentro da área Nath chegou E tirou De qualquer maneira 20 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Isa Faz a cobrança Do escanteio Já foi feita a cobrança Vem a movimentação Da equipe do Fortaleza Vem com a Silvana Observa Chama mais alguém Resolve tocar Pra esquerda Buscando Karen Avança Tem o cabeceio Da Bia Santos Amália Tenta subir Mas quem chegou na bola Foi Malu Lana Acabou a bola saindo Pela linha lateral Lana Pra fazer A cobrança Chega pertinho Malu Vem a cobrança Do lateral Lana Acabou escorregando Foi a bola Nesse momento Fez a cobrança Chegou Natália Colocou a bola Pra frente Edna E a torcida Tá vibrando Do outro lado Tá vibrando Do lado de cá Torcida Vibrando Também no Youtube Da Federação Cearense De Futebol Edna Coloca a bola Pra frente Buscando a Ju Ajeitou A Kimi Ficou Perdeu o domínio de bola Duas jogadoras Ali Marcando E também tinha A Kimi Que ia levando a bola Mas acabou ali A Elizabeth Esmeralda Paralisando a jogada A falta Que vai ser cobrada Chegou Pissaia Pra ajeitar A Elizabeth Pra orientar É a cobrança De falta Luna Tá por lá também Pissaia E você acompanhando Aqui na Tela da TVC Canal 5.1 Também no Youtube Da Federação Cearense De Futebol Ficou com a Luna Zero a zero 21 minutos É um momento Perigoso Gisele Embora seja longe Porque as vezes Pega uma jogadinha Lá né Cabeceia Tudo pode acontecer Autorizada a cobrança Feita a movimentação Tirou de cabeça A defesa Chegou a malha Colocou mais atrás Recebe Ju Ajeitou Colocou nas costas Ali da jogadora Que foi Jade Resolveu tocar mais atrás Buscando Janaína Começa novamente Nath Mais a frente Chegou Silvana Domina as leoas Ajeitou Girou Priscila Silvana de novo Chegada ali Pelas costas A malha E chegou com tudo Desta vez A Ju Paula Barroso E saiu o cartão Saiu o cartão Saiu o cartão Pra atleta 22 né A Ju Oliveira E foi um pouquinho Mais forte Um pouquinho só Mais de força Mas aí A arbitragem Pra segurar um pouco Mais o jogo Já aplicou aí O cartão Pra dizer 22 do Ceará A Ju Oliveira Tem que jogar mais leve Tem que ser só bola no pé Patrícia Aí acabou saindo o cartão 22 Aí pra Ju Você ligadinho na FCF TV Tá ligado aqui na nossa transmissão Na TVC também Tá aí a Ju Camisa 22 Acabou recebendo o cartão Amarelo Vem a cobrança da falta Pra equipe do Fortaleza A jogada na grande área Acabou a bola saindo Pela linha de fundo É tiro de meta Pra as meninas do Vozão FCF TV Futebol feminino É aqui É um domínio Coloca a bola pra frente Nath Acabou perdendo o domínio Da bola Tá chegando A equipe do Fortaleza Chegava a Natália Segue o jogo Domina Isa Pissaia Jogou de calcanhar Acabou Fazendo ali o passo E foi pra Bia Continua o domínio As Leuas Faz o passo aqui pela esquerda Chegou de esquerda Deise Acabou Ficando ali na defesa Da equipe do Ceará A bola Tá saindo Tá saindo Pela linha de fundo Acabou saindo Aí lateral Pra equipe do Fortaleza Karen Luna Bola mais à frente Chega na marcação ali A Bia Colocou a bola mais à frente Quem recebe aqui Alana Ajeitou a bola pra Isa Mais à frente tem A Natália Isso que ela fez Sobrou a bola pra Alana Na grande área Ajeitou de direita Colocou a bola À direita Da goleira A bola saiu Pela linha de fundo É tiro de meta Pras meninas Do Vozão Paula Barroso Tiro de meta Né Patrícia E Fortaleza segue Né Criando as suas chances De ataque Ainda não teve Aquela chance clara Que a gente possa dizer De gol Mas é fato Que a equipe tricolor Frequenta mais o campo de ataque Chega lá Pissaia Pra observar Como é que tá A atleta da equipe Do Ceará Tá tudo bem Com a atleta Na Josi Vem lateral Pra equipe Do Ceará Já foi feita a cobrança Mais um lateral Mais um lateral Para as meninas Do Vozão E você acompanhando Na TVC Canal 5.1 No nosso Youtube Da Federação Cearense De Futebol Vai chegando Ali a Bia Faz a movimentação Do outro lado Chegou na marcação Luna Continua Domínio As meninas Do Vozão Chegando com a Jade Tá na grande área Chutou em cima Da goleira Que via FCF TV Futebol Feminino É aqui Vem o domínio Aqui as meninas Do Vozão Fica na defesa Da equipe Do Fortaleza Até agora Gisele Como é que vem A equipe Das Leoas Nessa grande final Aqui do Cearense Feminino Adulto Catrícia Tu é uma jogadora Do Ceará Caída Se eu não estiver Enganada Que é a Jade A camisa 7 Da equipe Do Ceará Tá conversando Ali com a Esmerada Mas já levantou Já tudo tranquilo Com ela Do Ceará Que é uma jogadora Evidência Demonstrada Muito ofensiva No funcionário Que havia tanto É uma jogadora Que aparece Muito na área Agora O sacramento Do Fortaleza Talvez Precisa usar mais Para o lado esquerdo Então o problema Ela passa muito Para o lado direito A química E a própria camisa 10 Que o Fortaleza Teve Ela fica Muito aqui Isolada E não passa Portanto Doce E até agora A equipe Do Ceará Paula Barroso Patrícia A equipe Do Ceará Acho que Precisa de Tentar Ficar mais Com essa posse De bola A gente Observa Que a equipe Do Fortaleza Está bem mais ativa No jogo Criando mais jogadas Enquanto a equipe Do Ceará Se defende E isso não é interessante Porque é um tiro curto É uma final De um jogo só Então assim Todo mundo quer ganhar E para a equipe vencer Tem que fazer gols E para fazer gols Tem que criar chances E é isso que está pendente Para a equipe do Ceará Estava chegando a malha Chegou na marcação A defesa Ali da Isa Ficou apenas observando A bola saiu Pela linha de fundo É tiro de meta Para as leuas FCF TV Futebol feminino É aqui Débora Débora Daqui a pouco Teremos o contato Com a Débora E também com a Josi Para saber como é que está A gente perguntou No início do jogo Para saber Novidades também Dos técnicos Daqui a pouco Porque a gente vai Falar os recados Aqui também Dos nossos torcedores Torcedores que estão Acompanhando Lucas Lopes Aqui acompanhando Na tela da FCF TV Ivete Siqueira Também o Fábio Henrique Rian Oliveira O Fernando Souza Torcendo aqui Para o Fortaleza Bora vozão Ivete Siqueira Está mandando O recadinho Gabriel Vamos Alana Larissa Ricardo Filho É um jogo Só assim Robigold A Tuf também Está acompanhando Valberto Rodrigues Fernando Souza Passando também Todos os detalhes Como é que está aqui A transmissão Está ótima Opa Que bons Nossos agradecimentos Está bom Nossos agradecimentos A vocês que estão assistindo Miguel Félix Também Alderice Hortêncio Boa noite Nação Alvinegra Gadelha Alderice Manda alô para nós Está dado o alô Tem o cabeceio Aqui Alana Cabeceio também Equipe do Ceará Vai chegando Tentava Priscila Acabou tendo aí A jogadora da equipe Do Ceará Está no chão Acho que a Ju E sobrou cartão A Bia Santos Camisa 10 Deque do Ceará Sofreu essa falta aí Mas parece que está tudo bem Enquanto o atleta Já está voltando aí Já está se organizando Para retornar para a partida Ajeitando a bola Ali A Yadina Patrícia Cartão amarelo Para a camisa Oito do Fortaleza Priscila O cartão amarelo Para a Priscila Qualquer detalhe Qualquer informação Como é que está A movimentação aí embaixo Da torcida do Fortaleza A torcida do Ceará Os técnicos também Podem informar para a gente Chegou Tirou a Nath Na marcação Natália É a confirmação Na sua tela Camisa 8 Priscila Recebeu o cartão amarelo Vem menina Juvosão Trabalha mais atrás Coloca mais à frente Estava buscando ali a Bia Pissaia Faz armado Jogada Acabou Dominando a equipe Do Ceará Vem pelo meio Tentativa Pissaia Acabou roubando a bola Tentava na marcação A Yad Chegou Priscila Do outro lado Luna Vai armando a jogada Chegou no meio Natália Acabou perdendo Domínio da bola Bia Abriu a jogada Para a Yad Vai fazendo a movimentação No meio Tentava fazer Roubada ali da bola A Akimi Colocou mais à frente Sobrou mais atrás Estava dominando Fortaleza Agora domina A Ceará Vem a Yad Observa a jogada Faz a chamada Não tinha ninguém Para tocar do outro lado Por isso fez o recuo Yad Ali com a Nath Avança Amália Coloca mais atrás Fica observando Recua Trabalha com a Esma Acaba paralisando Porque tem uma jogadora Da equipe do Ceará No chão Josinha É isso mesmo Patrícia Patrícia A camisa 8 do Ceará Já que está ao chão Ela já tinha reclamado Um pouquinho de dores Ali no comecinho do tempo É De forma comum A gente peça ali Que a Jaque Sempre nos jogos Acaba caindo Reclamando de dores Mas aí os técnicos Aproveitam essa parada Para dar as instruções Para as duas equipes Tudo bem Obrigada pela informação Josi Freitas Continua sendo atendida A atleta A Jaque Paula Barroso Patrícia Como você falou Durante a transmissão Há pouco Em alguns momentos Nos primeiros 20 25 minutos Houve o domínio Da equipe Tricolor E agora o Ceará Consegue Deixar tudo igual Dá uma equilibrada Nessa partida Consegue ter um pouco Mais a posse de bola Consegue fazer essa bola Circular no meio de campo Agora sim Chegar mesmo no ataque Está com muita dificuldade Quem consegue ainda pegar Essa bola E arrancar É a Amália Mas aí quando chega lá Encontra a marcação Das zagueiras Da equipe do Fortaleza Aí já dá uma recuada E aí às vezes volta Outra Ela chega um pouco Desequilibrada Algo assim Mas ainda assim É um atleta bem interessante A Amália Da equipe do Ceará Belém do Paraná Também está ligado Na transmissão No Youtube Da Federação Cearense De Futebol Adriano Costa Francisco Jonas da Silva Também ligado Renatinha Martins Obrigada pela audiência Seja na TVC E também no Youtube Da Federação Cearense De Futebol Obrigada pela audiência Aliás assistente Também faz parte Do quadro da CBF Ana Carolina Souza Assistente número 2 Lateral Para a equipe do Fortaleza Isa Sempre atenta Ana Carolina Joga a bola Dentro da grande área Tira de cabeça Jaque Coloca a bola Mais à frente Tenta chegar Ali na marcação A Pissaia Mas quem se deu bem Foi a Bia Colocou a bola Para frente A defesa Da equipe do Fortaleza Trabalha colocando a bola Tirando da zona De perigo Domina a equipe Do Ceará Meninas Juvuzão Tem um cabeceio Ali da Karen Tocou ainda na Bia Domina a Ceará Deixou passar Ali A Jade Segue o jogo Tem a movimentação Também aí Do técnico Guilherme Gildice Estava fazendo aí Alguma reclamação Né Débora E aqui é a Janaína Observa Que tem lateral Para as meninas Juvuzão Karen Faz apenas a proteção E na marcação A Jade Acabou ficando com o lateral Acabou paralisando A jogada Acabou paralisando a jogada Tem a Edna E também a Alana No chão Vou chamar Desta vez Você Gisele Perdeu assim um pouco O ritmo As jogadoras do Fortaleza É isso que você estava falando Isso Exatamente A gente percebe Que o Fortaleza Se propõe um jogo Um jogo ofensivo 4-3-3 Entrou com atacantes Como a Natália Que é a artilheira do campeonato Mas nesse momento Começa a desacelerar Um Fortaleza Que acaba sendo Se encaixando mais Na marcação Do Ceará E precisa reagir Patrícia Porque realmente A equipe do Ceará É uma equipe também Que consegue Quando administra o jogo Consegue ter o resultado Então tem que ir para cima O Fortaleza E tem que explorar Esse lado esquerdo Com essa jogadora A Kimi E também A número 10 A Deise Foi isso que aconteceu Agora há pouco Vem o domínio A equipe do Fortaleza Priscila Chegou a Natália Para chegar na porta Da grande área Sobrou a bola Ali na grande área E o gol Gol Do Fortaleza Priscila Priscila Marcando para as leoas Balançando a rede Na Arena Castelão Gisele Barata Nós falávamos dela No começo do jogo É o elemento surpresa A jogadora Que ninguém está marcando Porque não espera Que ela chegue de trás Com tanta facilidade Ela acaba Claro Aproveitando ali Um erro da zaga Do Ceará Mais consolida É uma jogadora Que veio para mudar E para assumir Essa camisa 8 Do Fortaleza Lembrando que ela é Um desses reforços Das leoas Para a temporada Porque chegou Do Red Bull Bragantino E já assumiu A titularidade Uma jogadora Muito participativa Nesse meio campo E também no ataque Do Fortaleza Tem a movimentação A vibração Banco de reservas Da equipe do Fortaleza Comemorando Reveja novamente No lance O passo da Natália Sobrou a bola Para a Priscila Que não desperdiçou A chance De jeito nenhum Balançando a rede Na Arena Castelão Chegou Priscila Do outro lado E saia Ali com a Luna Abriu a jogada Chegou Natália Nath tirou De qualquer maneira Colocando a bola Pela linha lateral Isa A camisa A camisa Dois Da equipe Do Fortaleza Sem nenhuma pressa Isa Agora Devagar Devagarinho Priscila Movimento Do outro lado Luna Tava a marcação A Bia Colocou a bola Para frente Tira de esquerda Nath Colocando A bola Tirando Da zona De perigo Domina Menina Juvozão Nath Lá atrás Começa Joga a bola Para Ju Ajeitou a bola Não conseguiu Acabou saindo a bola Pela linha lateral Sim, pode falar Débora A torcida Que desde o começo Do jogo As torcidas Estavam bem animadas Agora com o gol Do Fortaleza A torcida Tricolou Vai a loucura E cada vez mais Está jogando o time Para frente Já fizeram aqui Até um grupinho No meio da arquibancada Todo mundo cantando Junto com as lanternas Ligadas Depois a gente vai Mostrar para o torcedor A torcedora Como é que está A movimentação No nosso intervalo Dos torcedores E as torcedoras Aqui para o lado Nosso lado Das cabines Também Que do outro lado A gente consegue Ter uma boa visão Chegou nos pés Da Luna Abriu a jogada Chegou nos pés Da Natália Chegou na marcação Onde Lana Acabou sentindo Sentindo ali Sentindo mesmo Natália Paralisa a jogada A Edna chega lá Para observar Como é que está A situação Da jogadora Natália Pertinho estava Também ali A Malu Chegou a Amália Chega a Silvana Também para observar Chegou até a Priscila Autora do gol Acabou sofrendo Ali com dores A Natália Mas se levantou Está tudo bem Com ela Gisele Uma entrada Mais dura na Natália Agora destacar Que a Natália Por mais que ela Seja centroavante A gente já está falando Desde o início Da transmissão Que hoje ela está Um pouco mais Deslocada da área É uma jogadora Que tem essa característica De ter o drible curto Então ela consegue No mano a mano Ali com a adversária Conseguir fazer Esse drible Esse drible mais objetivo Em direção à área E agora foi parada Com falta a Natália Mas está tudo bem com ela Vem a cobrança de falta A movimentação Dentro da grande área A Amália estava lá Fazendo a barreira Chegou ao pisar E acabou roubando Menino Juvozão Tentando ali na marcação Malu continuando o domínio Girou, girou, girou Passou para a esquerda Menino Juvozão no trabalho Natália na marcação Chegou nos pés da Ju Passou para o outro lado Amália lá na esquerda Está chegando a defesa Da equipe do Fortaleza Karen Acabou sentido Fortes dores também Ali Amália Camisa 11 Da equipe do Ceará Paula Barroso Aí a torcida vibrando Parecia ser uma boa chance Para a equipe Alvinegra Mas a Elisabeth estava Acompanhando ali o lance Informou que não foi falta Mas essas arrancadas São muito boas Da Amália E o Ceará sentiu O gol Tomou o gol Sentiu As atletas estão um pouco nervosas Mas é natural Viu Patrícia Logo os ânimos aí Voltam para o lugar E as meninas Voltam a trocar a passe A tocar a bola E fica tudo normal Novamente Budé Galvinegra Está assistindo Everton Lima Também assistindo aqui O André Monte Amar a Silva Muitas pessoas assistindo A audiência A audiência Opa, eu quero esse doce Também geladinho Aqui para cima Pode ser Lateral Para a equipe do Fortaleza Eu, a Paula E também A Gisele A gente fica aqui Se refrescando Com a água Também Lateral Para as meninas Juvosão Andinho Soares Acompanhando aqui Na FCF TV Torcida do Fortaleza Está aí você está vendo A moça Acabou saindo O cartão aí embaixo Saiu o cartão amarelo Para o Erivelton Por reclamação Tanto a comissão técnica Estava reclamando um pouquinho Com a arbitragem E agora o Erivelton Leva o cartão amarelo O técnico Erivelton Viena da equipe do Ceará Acabou recebendo O cartão amarelo A informação da Josi Freitas Paula Estava reclamando demais Lá embaixo Reclamou Por causa do lance anterior Na malha Já tinha tido Outra jogada Elizabeth também Diz que não foi nada E agora novamente Então são essas faltas aí Que o Erivelton Estava reclamando Acabou sofrendo Falta novamente Aqui a Jaque Chegou a Pissaia Até para observar Como é que está a situação Elizabeth Esmeralda Também Chegou outra atleta Da equipe do Ceará Reclamando Paula Barroso Paula Barroso Novamente A equipe do Ceará Tentando chegar Tentando avançar Para o ataque E sendo parada Com faltas Principalmente Nesse meio de campo Vai para ajeitar Camisa 13 Edna Deixou lá Para Jonaína Uma jogadora Na barreira Chegamos aos 43 minutos Do primeiro tempo 1 a 0 Para o Fortaleza 1 a 0 Para as Leuas Vai deixando Teu recadinho Deixa Notificação Segue a gente Aqui no Youtube Também nas redes sociais Da Federação Cearense de Futebol Sigam também as redes sociais Da TVC No Instagram Vai deixando Teu like Tanto na TVC Quanto no nosso Youtube Da Federação Cearense de Futebol A tentativa Chegar ali nos pés Da Edna Sobrou para a goleira Kívia Repõe a bola Tentou Natália Domina Menina Juvosão Chegou Para receber A Bia Continua o domínio Com Menina Juvosão Observa Tenta sair da marcação Coloca atrás Para começar tudo de novo Edna Camisa 13 Edna trabalhando de novo Patrícia Só confirmar mais um cartão amarelo Para a equipe do Ceará Camisa 3 Janaína Recebe o cartão amarelo Cartão amarelo Para a equipe Do Ceará Janaína Camisa 3 Está aí a confirmação Na sua tela também Reguleira Kívia Você viu no detalhe Da nossa tela Da FCF TV Em parceria com a TVC Mais 3 Minutos Mais 3 Gisele Mais 3 minutos Muito por conta das faltas Nós tivemos muitas paralisações Em decorrência de falta Atletas que acabaram até sendo retiradas de marca E depois já voltaram para o campo A abertura de jogada Aqui pela esquerda Vem Alana Entra na grande área Chega Edna Na marcação Recua Coloca um pouquinho Mais atrás Vem Deise Vai fazer o cruzamento Sobe a goleira Para fazer a defesa Yasmin Acabou sentindo Neste lance Paula Barroso Parece que sentiu A goleira da equipe do Ceará A Yasmin E aí a Elisabeth Já está indo lá conferir Porque Se precisar de atendimento A partida Não pode continuar Com a goleira em atendimento Continua em atendimento Por lá também A Edna Observando A Elisabeth Esmeralda Também Enquanto isso Como é que está a movimentação Do torcedor da torcedora Aqui no Youtube Tem o Pedro Henrique Sérgio Alves Maior Carrasco Está mandando recado também aqui O Alberto Roberto Também o Breno Nicolas Caroline Iago Pinheiro Soldado Criativo Ingrid Gondim Também Também o Everton Lima Acompanhando na FCFTV Andinho Soares Continua o atendimento A goleira O Caio Rafael Acompanhando na FCFTV Egemilson Henrique Matheus Gugiel Matheus Uchoa Também Vinícius Lima Está tudo bem com a goleira Yasmin Da equipe do Ceará Olha o mascote aí do Vozão Do lado também Olha aqui a Edna Começa lá atrás A equipe do Ceará Faz a movimentação Vem com a Nath Chega na marcação A Priscila Colocou mais à frente Buscando o Bia Fez a proteção Garantiu O lateral Para as meninas do Vozão Ajeitando o Lan Vai fazer a cobrança Do lateral Buscava a Bia Acabou tocando errado Chega Chegando ali As meninas do Vozão Passa ali para a Jaque Recua para a goleira Yasmin Também joga Chegamos aos 47 minutos Abriu jogada para a Janaína Observa como é que está lá A frente Tinha somente a frente dela ali A Deise Continua o domínio Menina do Vozão Chega a Jade Toca no meio Tocou para a Bia Avançou Colocou para a frente Acabou ali Dominando o Luna Chega As leoas Natália Chegava na marcação A Jaque Continua o domínio Colocou o chute Para frente Ali a Karen Fica para o setor de defesa Das meninas do Vozão Yasmin Edna Finaliza O primeiro tempo Aqui na Arena Castelão Aos 47 minutos Finalizou o primeiro tempo assim Até o momento Porque no segundo tempo Tem mais emoções Na tela da FCF TV Também na TVC Qualquer momento Se tiver alguma jogadora Para entrevistar Débora e José Freitas Fiquem à vontade Pode chamar a gente A qualquer momento Aqui em cima Abraço aqui Matheus Ucho Também está ligado Com a gente Na TVC Está ligado Com a gente Na FCF TV Felipe Honorato Faz parte Da assessoria Da equipe do Fortaleza Patrícia Pode chamar a Débora Eu estou aqui Com a Priscila Autora do primeiro gol Do Fortaleza Primeiro e único Até o momento Priscila Você fez o primeiro gol No primeiro tempo Já deixou o Fortaleza Em vantagem Qual a expectativa Para esse segundo tempo E os erros A ser acertados A gente começou Imprimindo bem O ritmo Que o professor Guilherme pediu Alguns erros ali Perdemos um gol Eu perdi um gol Que eu não poderia ter perdido Consegui me redimir Porém a gente Conseguiu fazer Um bom primeiro tempo Não sofremos muito Com a equipe do Ceará Apesar de saber Da qualidade delas Agora Corrigir os erros Como você disse A gente errou Algumas ações ali Ver o que dá para melhorar E voltar ainda melhor Para o segundo tempo Muito obrigada Patrícia Obrigada Débora Qualquer momento Se tiver alguém Alguma jogadora Para entrevistar A equipe do Ceará Torcedora Está pedindo também Está aí a movimentação Na arquibancada Da equipe do Ceará Sim, Josi Patrícia Estou aqui com a Alana Jogadora da equipe do Ceará Um jogo muito disputado Nesse primeiro tempo Mas o nervosismo Acabou prejudicando Um pouquinho o Ceará Não A gente só errou Ali na hora Mas No segundo tempo A gente vai tentar acertar A gente vamos ver Vamos ver agora O que o professor Tem para falar Para a gente voltar No segundo tempo Tentar empatar E reverter o placar E se Deus quiser Saia com a vitória Obrigada Alana Com você Patrícia A Josi conversou com Alana Movimentação lá embaixo Agora As meninas Do Vozão Descer Melhor subiram Porque para a gente Aqui é descer Mas na verdade É subir Para ir para o vestiário Para conversar Fazer alguns ajustes Com o técnico também O técnico Guilherme Giltzi Da equipe do Fortaleza E Rivelton Viana Da equipe do Ceará A gente pode fazer Aquele passeio Depois Com a torcida Mostrar Posteriormente No segundo tempo O banco de reservas Novamente Da equipe do Fortaleza E também Do Ceará Até esse presente Momento Torcida chegando Compartilhando Deixando Like também Mais de 3 mil Pessoas Paula e Gisele Acompanhando no Youtube E da FCF TV Coisa boa É sucesso demais Vinícius Lima Também A cada momento Atualizando aqui Recadinhos No nosso chat Andinho Soares E tem também Apenas eu Carlos Guilherme Acompanhando Hugo também 2024 Com muito futebol Gente Cearense Olha aí A torcida novamente Torcida do Ceará É o momento do lanche É o momento Do geladinho É o momento Do din din Aqui no nosso Ceará Nosso estado A gente fala Que é o din din Outros estados Outros nomes Sacolé Tem outros nomes Também Como é que é Lá no Pará Lá no Pará É chope Até Eles confundem Mas por lá É chope Que a gente chama E é esse geladinho De vocês Não é outra coisa não Aqui é din din Ainda tem o din din gourmet O din din gourmet É uma delícia Como é que é ir No local onde você mora Sem os trocadilhos Quero aqui abraçar A árbitra assistente Joélia Basílio Acompanhando na FCF TV No futebol cearense É assunto nosso Você que está acompanhando Também na TVC Nós temos um carinho Enorme por todos vocês TV aberta Nós tivemos a oportunidade De fazer esse grande feito Na TV aberta Com um trio feminino A equipe totalmente feminina Fazendo a transmissão na TVC E a gente Isso no sub-17 E a gente fazendo esse grande feito Também Aqui na final do feminino adulto Aqui em cima Eu A Paula Barroso A Gisele Barata Lá embaixo Temos A Josi Freitas E também a Débora Arruda Mulheres Que estão acompanhando Lá do outro lado No chat também No futebol É bom Que essa Facilidade do nosso Futebol feminino Chegar a esse grande feito Na TV aberta Aqui na TVC Paula É bom É ótimo É muito bom Poder transmitir Para o pessoal de casa A gente já faz isso Mas agora Podendo ter também As imagens Podendo ter Uma equipe De mulheres Tanto aqui em cima Como lá embaixo Também tem a Débora E a Josi É uma satisfação imensa E também dentro do campo A arbitragem toda feminina As meninas lá jogando A torcida também Então é sensacional Patrícia Que bom Que bacana E mais uma vez Nesse gigante Maravilhoso A volta do futebol Feminino Adulto Desde o ano de 1983 E agora Em 2023 Neste grande feito Gisele Exatamente Patrícia Uma alegria A gente está aqui No gigante da Boa Vista O Castelão Castelão Que é um dos palcos Desse campeonato cearense Porque a gente já rodou Todo esse estado É verdade Morada nova Que cheirá mubim Que cheirá mubim Com certeza Destacar também Que nós tivemos representantes Nesse campeonato Do Sertão Central Do Cariri Então são equipes aí Espalhadas pelo estado Além da capital Que também tiveram Ótimo desempenho Eu vou destacar aqui As duas equipes Que chegaram nessa fase eliminatória Que é o R4 Lá do Cariri Um abraço lá Para o Ronaldo Angelim Também Que está ali naquele Direcionando os caminhos Do R4 Uma caminhada de sucesso Deu muito trabalho Para o Ceará Nessa fase eliminatória E também Juventus Juventus que surpreendeu Conseguiu a classificação Uma equipe muito aguerrida Também Claro que o placar Contra o Fortaleza Foi elástico Mas conseguiu ter Muito digna a trajetória E outras equipes Também que acabaram Ficando pelo caminho Mas que também Fizeram um excelente Campeonato Cearense Feminino A equipe do Joassal Também né Paula Foi um dos representantes Lá do Cariri A equipe do Joassal Também teve no sub-17 E também nesse Cearense Adulto Exatamente Também participou Do Cearense Adulto Também fez a campanha No sub-17 No feminino E assim É uma satisfação imensa Poder ver essas equipes Entrando aí né No futebol Na base E também no adulto Então assim Para poder compor Cada vez mais Se juntar a Ceará Se juntar a Fortaleza E se juntar As outras demais aí Que queiram fazer O futebol com mulheres E falar da homenageada De hoje A vice-governadora Jade Romero Com certeza A Jade que é uma entusiasta De futebol Acho que o futebol Está na família dela Está no sangue Mas também está Nas políticas públicas E a gente sempre fala Isso e chama atenção Para isso né Não basta a gente ser fã A gente torcer A gente está na arquibancada A gente tem que estar também No comando das políticas públicas Tem que estar no orçamento também E é isso que a federação Tem feito Isso que o governo do estado Tem feito Parabenizar a Jade Romero Que é uma entusiasta do futebol E também Falar um pouquinho Sobre essa trajetória da base Nós tivemos também Como você falou A transmissão do Sub-17 Do Campeonato Cearense Sub-17 esse ano Um sucesso também Eu pude estar nas arquibancadas Acompanhando Foi muito bacana Como a torcida tem apoiado Hoje a gente já tem também A presença do público Aqui na Arena Castelão Que mostra que Há sim interesse No futebol feminino né Você que está nos escutando Que está nos assistindo Sabe também Como é bacana A gente acompanhar Como é O nosso clube do coração Também está jogando É diferente né Patrícia Então a gente Como federação A gente como FCF TV Como TV Ceará A gente torce Pelo engrandecimento Também do futebol feminino Nosso estado Verdade Lembrando que tem Mais futebol feminino No ano de 2024 Em breve no futebolcearense.com.br Em breve no futebolcearense.com.br Nas redes sociais da Federação Cearense de Futebol Vai estar divulgando Vai estar divulgando nas redes sociais E também no nosso site E também no nosso site Futebolcearense.com.br As divulgações Tanto vamos falar aqui do Cearense 2024 Já começa em janeiro Tem TV aberta Que vai transmitir A nossa A FCF TV Também vai transmitir Outros jogos Paula Como sempre né A FCF TV Vai estar também Transmitindo E E a gente tem Futebol O ano todo né Eu já falei durante a transmissão E agora eu volto a mencionar Para você que está acompanhando a gente Não perca Vai lá Curte No Youtube né Marca lá o sininho E fica acompanhando Que sempre vai ficar chegando para vocês Sempre que tiver partida Algum conteúdo novo Vai ficar chegando para vocês Os acionamentos lá Das partidas Que estarão acontecendo Desse campeonato também Pela Federação Cearense de Futebol Oh coisa boa É só sucesso E o sucesso que foi Esse manjadinho 2023 Pegou a garotada No período de férias Gisele Foi o maior sucesso Esse mascote O manjadinho Viu Paula Gisele É uma figura Por onde ele passou né Já criaram até um apelido Tal de manjas né Já estão falando que é o manjas Não tem jeito Já está nessa pegada aí O manjadinho Que é uma das novidades Também nesse campeonato Cearense Nós tivemos muitas né Desde o começo do ano E também a alegria da garotada E fala um pouco Você que entende né Muito sobre Cariri Patrícia Fala um pouco da história Desse mascote para a gente também Porque ele não é à toa Não foi uma escolha à toa né De jeito nenhum Soldadinho do Araripe Tivemos a oportunidade De visitar a terra dele Cariri ali Juazeiro do Norte Fomos para a região de Barbalha Passeamos ali No teleférico Fomos na região né Paula A Gisele não teve essa oportunidade ainda Mas ano que vem Ela terá essa oportunidade Tivemos na terrinha do manjas Estivemos lá né Passeamos lá Procuramos lá onde que Onde é a moradia dele Onde era né De onde tiraram Mas a moradia dele agora É aqui com a gente né E com o futebol cearense E é isso né É sempre muito bom né Conhecer outros estados Conhecer Outras equipes né Conhecer como o pessoal Que está fazendo o futebol E é sempre uma satisfação Estar aí com a equipe da FCF TV E bom é só sucesso É o nosso futebol É o nosso manjadinho E você acompanhando na tela da FCF TV E também através da TVC Você vê aí a presença dos torcedores A criançada marcando presença Afinal de contas É um momento único E você quiser seguir a rede social Do manjadinho É só ir lá Vai lá no nosso Instagram É o manjadinho Né Vai lá Segue Se ainda não segue Vai lá E segue o manjadinho Tem a fotinha dele lá Não tem como Para mostrar para você aqui Manjadinho Aumentar os seguidores E é claro Os seguidores também Do nosso YouTube Através do FCF Oficial Gisele Com certeza A gente está sempre transmitindo as partidas O que sabe que é bacana É que a gente acaba criando Um acervo do futebol cearense Então se você tem dúvidas Se jogou Se fulano jogou Se ciclano jogou Vai lá no nosso YouTube Assiste todas as partidas E nesse campeonato Também os melhores momentos Se você for ver os gols De Fortaleza e Ceará Você vai entender um pouco Do equilíbrio Da partida de hoje também Foi muito bom né Fortaleza e Juventus Na semifinal Tivemos a equipe do Ceará Enfrentando Recebeu a equipe do R4 Foi outra partida Também emocionante Sendo diferencial Porque foi para as penalidades E por isso que Gerou tudo isso Um clássico rainha Mais um Na tela da Federação Cearense Futebol E também através Da TVC Os nossos agradecimentos Também Sempre está com a gente É o cara da base O cara que também Está lá na TVC O grande Pedro Ele está lá na TVC Canal 5.1 E você está aí Acompanhando no YouTube Vai deixando o joinha Deixa o teu like A gente passou também A gente passou aqui as redes sociais Da Federação Cearense de Futebol Nosso site Futebolcearense.com.br Sempre com muitas novidades Para você que sempre acompanha Não somente o futebol feminino adulto Tivemos o Sub-17 Futebol de base Como a gente reforçou e falou Fala novamente a respeito do Manjadinho Foi o maior sucesso Ano que vem tem muito mais Em breve serão divulgadas Também as novas datas Da base Também sobre o futebol feminino Vem novidade também Viu Paula Do Sub-15 Feminino Para 2024 Olha aí Sempre assim Começa com o Sub-17 Daqui a pouco tem o Sub-15 E assim Só tende a engrandecer O nosso futebol Patrícia Tende a engrandecer Muito importante O pessoal está em casa Não tem noção De quanto é importante Um campeonato de base É importante O nosso futebol feminino Ele está em crescimento Mas assim É muito importante a base Esse alicerce Para as meninas Poderem entender Como se é Uma partida realmente O espírito do futebol Então assim O espírito esportivo Saber vencer Saber perder Saber como agir Na hora da vitória Na hora da derrota Então tudo isso É um alicerce E esse alicerce É criado onde? Na base As equipes estão Retornando a campo Você viu aí Algumas imagens também Dos torcedores Que estão aqui Na arena Castelão Gigante do Boa Vista Outro detalhe também Que além do ao vivo No nosso Youtube Tem outros detalhes Nos stories Do FCF Oficial No nosso Instagram Também Gisele Com certeza Eles estão de olho No lance Em cima do lance Assim como o arbitragem Também nessa partida Agora para a gente Falar um pouquinho Desse primeiro tempo Para fechar aí O comentário Antes do retorno Do segundo tempo O Fortaleza Pecou em dois pontos Na minha visão A primeira visão Que o Guilherme Gil Deve ter chamado A atenção aí No intervalo É sobre bola parada O Fortaleza Teve muitas chances De bola parada E não conseguiu aproveitar A bola mal chegava Ali na área Então isso é um ponto De atenção ali Principalmente para a Lana Que acaba cobrando Essas faltas também Mas também sobre Contra-ataque O Fortaleza Não conseguiu encaixar Não conseguiu encaixar Aquele contra-ataque E chegar com mais perigo E talvez Quem sabe Abrir um 2x0 Que é um placar A gente sempre fala Que é um placar perigoso Mas já é uma vantagem Maior do que 1x0 A gente volta para esse segundo tempo Patrícia Com o jogo aberto O Ceará mostrou uma reação Nesse final do segundo tempo O Fortaleza começou melhor Mas teve uma queda de produção Até pela parte física também Então vai ser muito interessante Acompanhar com vocês Esse segundo tempo E na sua visão A equipe do Ceará A Paula Barroso Do Ceará Que ainda não balançou A rede aqui na Arena Castelão A sua visão Acho que as equipes Não vão fazer modificações Para esse início de segundo tempo A movimentação está grande Lá embaixo A respeito Bancos de reservas No aquecimento também A equipe do Fortaleza Mas a sua visão 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 Acho que O Ceará Precisa melhorar Para esse segundo tempo Vamos ver O que o professor Erivelton Qual a reunião Ele teve Quas instruções Ele passou Mas o fato É que a equipe Se defendeu muito Conseguiu dar equilibrado Ali nos 30 minutos Mas logo sofreu o gol Aos 37 Então assim E sentiu Conseguiu criar Umas pouquíssimas chances A equipe do Ceará Foi pouco ofensiva Nesse primeiro tempo Então assim Só tem esse jogo Patrícia Não vai ter um outro jogo Então assim É só esse Só tem esse para definir Só ano que vem E é o que vale a taça Entendeu Então assim Precisa jogar mais Só esse que jogou Agora no primeiro tempo A gente já viu O que aconteceu Então o Fortaleza Está vencendo O Ceará Precisa jogar mais Precisa tentar Criar mais jogadas De ataque E a Jade Eu acho que é uma peça Bem interessante Para poder Conduzir um pouco mais Esse ataque Juntamente com a Amália também Vou fazer só um comentário Aqui sobre o Ceará Também Que eu fiquei observando A gente tem o retorno Da Edna Para essa partida Ela que não vinha sendo titular Acabou sentindo ali A questão muscular A Edna Que é a zagueira Uma das zagueiras mais Na verdade Uma das jogadoras Mais experientes do jogo E a zagueira mais experiente Do Ceará Ela tem 31 anos Já teve passagem Pelo Ceará Estava em Manaus Jogando futebol Profissional lá E a Edna E a Nath Patrícia Eu senti que não se entenderam Muito bem ali No lance do gol Do Fortaleza Acabaram falhando ali Não sabia quem ia para a bola Então tem que ajustar Também tem que corrigir Isso se deve muito Pela falta de entrosamento Às vezes você tem Uma atleta Que tem um ritmo Como a Edna vinha jogando E aí dá aquela parada Para uma questão muscular Claro que ela não escolhe Mas aí quando volta Principalmente Uma decisão como essa Acaba sentindo Então a Edna foi aí Para mim Esse destaque do Ceará Nesse sentido Porque realmente sentiu um pouco mais O clima do jogo Obrigada Gisele Obrigada Paula Barroso A movimentação aí embaixo Como é que está a respeito Das meninas do Vozão E também da equipe do Fortaleza Vamos começar A equipe do Fortaleza As meninas do Vozão Voltando ali a campo Do Fortaleza Já está por ali Débora Alguma informação Das leoas Alguma modificação Ou segue a mesma equipe Se tiver essa informação Pode passar para a gente Josi Freitas também A respeito da equipe do Ceará Alguma informação Segue a mesma equipe Se tiver Pode passar também Essa informação Obrigada Josi Tem aí a informação Para você Sempre na FCF TV Vocês sabem Que o futebol Cearense É assunto Nosso Débora Tem alguma alteração Ou segue a mesma equipe Patrícia Até o momento Segue a mesma equipe Tá certo Obrigada Viu Débora Pela informação Mesma A equipe também Das leoas Qualquer outra Informação Josi E Débora Vão passar esses detalhes Para a gente Vem o segundo tempo Vem mais emoção Na tela da FCF TV Também TVC Tá aí a Jaque A Jade Jockey Também está acompanhando Vanessa Moura Vicky Moura Irmã te ama Bora Reginaldo Rodrigues Também acompanhando Na FCF TV Iago Pinheiro Ligadinho na tela Da Federação Cearense De Futebol Todos ligados Plugados aqui Na telinha Da Federação Cearense De Futebol E também Na TVC Que bom hein No chat Ligadinho Tá aí as leoas Na sua tela Tem também aqui O Júnior Lenda José Pedro Jorge Anderson Santos Vanessa Moura Começa o segundo tempo Muita emoção Agora o segundo tempo A jogada Acaba fazendo o passe Errado Vem a jogada pelo meio Busca a malha A malha de novo Vem menina Juvosão Vem trabalhando Malu Obrigada Torcedor Torcedor Chega a marcação Da Deise Edna Trabalha Faz a abertura Jogada Lá pela direita Busca a Bia Chega na marcação A Karen Tira Colocando a bola Pela linha lateral Chega a Bia Pra fazer a cobrança Fechou o Bia Chegando lá pertinho A Janaína Os nossos agradecimentos Desde já Você que ficou Com a gente Durante esse ano 2023 Todo com a gente Na FCF TV No nosso Youtube Com transmissões exclusivas Com parcerias Com TVC Nossa Que sucesso Grandioso Que marco Que história Linda Tira de qualquer maneira A Karen Chegou na Jaque Pissaia Vai levando a bola Tem lá a frente A Jana Continua O domínio Com a equipe Aqui das Leoas Faz a abertura Jogada Vem pela direita Faz o giro Natália Observa Coloca a bola Perto da porta Da grande área Tira a Edna De cabeça Sobrando o domínio Vem menina Juvozão Chega Jade Girou Saiu da marcação Da Luna Continua Vai levando No meio Tentou Tentou passar Conseguiu Chega a bola Continua Bia No meio Tentativa de tirar a bola Ali a Natália Abre a jogada Vem pela esquerda Lana Coloca pra frente Chega a malha Vai tentar o cruzamento Mas acabou de esquerda Tocando ali Muito torto Colocando a bola Pela linha de fundo É tiro de meta Para as Leões Paula Barroso Falta um pouco Mais de Senso coletivo Na malha Acho que A Ju Oliveira Estava muito bem Colocada ali A Jade também Estava mais próxima A área Pra poder tocar Olhar Deventar a cabeça Olhar o que é melhor Colocado Pra poder fazer Essa jogada Então acho que Falta um pouquinho disso também Porque o futebol É coletivo Então acho que A gente precisa disso E a gente sozinha Ninguém vai resolver Claro que a individualidade É bacana Mas o futebol É coletivo Aí reveja novamente Aí o lance Chegou ali A atleta Nath E tem jogadora No Ceará No chão A Elisabeth Está levantando Mas a camisa 6 Já está tudo tranquilo Com a Alana Que estava no chão Está tudo bem com a Alana E agora Se levanta A Alana Camisa 7 Da equipe Do Fortaleza Tem Silvana Patrícia Sim Tudo bem com a Alana A equipe De massagem Já até ficou aqui Esperando Mas está tudo bem Com a jogadora Ela permanece em campo Obrigada Débora Pela informação Josi também Tem a cobrança De falta Da equipe do Fortaleza Na barreira Tem a malha Observando Vai ter cobrança Tira Tira a Égna Sobrou para a Pissaia Vem Alana Abra a jogada Recebe Natália Acabou tirando Ali a Nath Da zona de perigo Sobrou a bola Para a Ju Vem mais atrás De cabeça Luna Dominava a equipe Do Ceará Chega a equipe Do Fortaleza Alana Vem menino Juvosão Do outro lado A Bia Saiu da marcação Da Da Akimi Está do outro lado Fez o passe Colocou a bola Mais à frente Chega a defesa Da equipe Do Fortaleza Faz ali a proteção Acabou caindo ali A camisa 3 Janaína Está tudo bem com ela? FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Futebol feminino É aqui Você ligado na TVC E também Na tela Da Federação Cearense De futebol Vai para o outro lado Vem equipe do Fortaleza Vem trabalhando Vem Karen Defesa trabalha Ajeitou Bia Colocou a bola ali A Karen Tentava subir a Jade Sobrou a bola para a Bia Vai levando a bola Na marcação Pissaia Tira ali do perigo Akimi Sobrou mais atrás Chegou na grande área Para a defesa Da goleira Acabou ali Fazendo a defesa Chega lá Para observar Elisabeth Esmeralda Patrícia Faz esse lance ali Daquive Após a defesa dela E cinco minutos É o segundo tempo Ô Gisele Só deu o Ceará Até agora A gente tem pouco mais Quase seis minutos Do segundo tempo O Fortaleza não consegue Administrar a partida Como deveria estar Administrando Porque você Com resultado favorável O seu adversário É um clássico Seu adversário Tentando buscar o resultado Você tem que ter A tranquilidade A bola no chão Girar essa bola No meio campo E a Priscila E mesmo a Pisaia Muito focadas Na marcação E conseguindo pouco Ter essa administração Dessa partida Patrícia Então eu acho Que o Fortaleza Tem que ter um pouco Mais de tranquilidade Tendo em vista Também que está Vencendo No momento está 1x0 Fortaleza Tentativa de chegada Levando Como é que está Atleta Sentindo fortes dores Viu Gisele E aí você já Começa a olhar Para o banco Enfim Para o que você Tem disponível No banco E o que pode entrar Para dar uma Movimentada Nesse setor Ofensivo do Fortaleza O Fortaleza Sempre tem feito Muito rodízio Entre suas partidas Então você percebe Que a Aninha A Janiel E a Geice Elas tem uma minutagem Bastante alta Nessa equipe Das leoas Então pode ser Uma opção Para o Guilherme Se mudar um pouquinho E movimentar mais A Lana fez uma boa partida Mas em relação A oportunidade de gol Não foi tão Acionada nesse quesito Débora Depois você informa Como é que está A situação aí da Lana Vai ser atendida Na linha lateral Fora de campo Vem o levantamento Dentro da área Sobe a goleira Yasmin Sobrou mais atrás Tira a defesa Vem a equipe do Fortaleza O chute da Isa Acabou colocando Ali o chute da Silvana Melhor dizendo Direto para fora Aí a movimentação Do banco de reservas No aquecimento Das leoas Sete minutos Catrícia Sim Só para informar O banco de reservas As atletas do banco de reservas Da equipe do Ceará Já estão em aquecimento Obrigada Josi Pela informação Lana Mais atrás As meninas Juvosão Trabalhando mais atrás Nath Coloca a bola para frente Chegou nos pés Da malha Domina Vem Silvana A equipe do Ceará Chegou Ali derrubando Foi com tudo Da malha Camisa 11 Da equipe do Ceará E vai sair cartão Patrícia Está tudo bem A Lana Ela já está de volta Em campo Certo A Lana já está de volta Em campo Daqui a pouco Você vai informar Para a gente A confirmação Do cartão Amarelo Débora Ali a movimentação Perto da grande área Também Você vendo aí As atletas As leoas A Karen Está aí A confirmação Do cartão Isa Isa 2 Da equipe Do Fortaleza É a cobrança Da falta Ajeitou a bola A Jaque Três jogadoras Na barreira Movimentação Na grande área A cobrança É da Jaque Vai para o outro lado A malha Se concentra A Jaque Camisa 8 Do Ceará Autorizada A cobrança Vai a Jaque De direita Colocou direto Para fora Linha de fundo É tiro de meta Para as leoas FCF TV Futebol Feminino É aqui Novamente A cobrança Camisa 8 Da equipe Do Ceará Com a bola Direto para fora Débora Pode falar Confirmando O cartão Foi para a camisa 2 Isa do Fortaleza E essa cobrança De falta O Paulo Abarrose O chute aí Da Jaque Acabou cobrando Não foi Uma cobrança Boa Para a equipe Do Ceará Poderia ter sido Melhor aproveitado Poderia ter feito O cruzamento Na área Já que ele foi Mais longe Poderia ter sido Melhor aproveitado Dessa falta Porque uma bola parada Sempre precisa ser Uma boa chance Criada Sempre precisa ser Então as meninas Precisam entender isso Estão atrás No placar Tem uma chance De bola parada Precisa Ver uma forma De aproveitar melhor Esse lance De bola parada Domina Leuas Mais atrás Recebe Isa Amália na marcação Continua o domínio As Leuas Acabou ali Sendo derrubada Priscila Vem lateral Para a equipe Do Ceará Lana CFTV Futebol feminino É aqui Não é aqui Faz o recuo Começa novamente A equipe do Ceará Aqui atrás Buscava a Amália Não conseguiu Vem dominando A equipe do Fortaleza Faz a abertura De jogada Do outro lado Chegou para receber A Deise Venta sair Da marcação Tem a Janaína Na marcação E acabou escorregando A atleta Domina a menina Juvazão Bia Domina Vem Pissaia Tentava sair Da marcação Mas acabou sofrendo A falta Pissaia A Bia acabou derrubando E Elizabeth Esmeralda Sempre em cima Do lance Tem também ali A Priscila Camisa 8 Do Fortaleza Chegamos aos 11 minutos Dos jogadores Ali Gisele Tem a Pissaia E também A Priscila Fortaleza Nesse momento do jogo Tendo poucas oportunidades Ofensivas E tem que aproveitar bem A gente já falou Da bola parada No intervalo Como Fortaleza Tem muito ali Na intermediária Da área Como a gente costuma falar Muitas oportunidades E não tem conseguido aproveitar Inclusive a bola Não tem chegado Nem na área Na verdade Naquela tentativa De cruzamento Agora eu vou destacar Do lance anterior Também da falta Do Ceará Uma jogada A Silvana Ela é uma jogadora Que tem muito Estatura física E ela tem esse corpo A corpo Mas ao mesmo tempo Ela não consegue acompanhar Tanto em relação A correria mesmo Então a gente percebe Que muitas vezes Fica sobrecarregada a Isa E talvez ali Naquele ponto A Amália possa estar Aproveitando Esse lado esquerdo Aqui da defesa Do Fortaleza Que mostra essa fragilidade Então tem que ter Bastante atenção A Isa e a Silvana Nessa dobradinha Quem vai e quem volta Quem fica e quem vai A movimentação Na arquibancada Tá aí você vendo Banco de reservas As meninas Vozão no aquecimento Tem a atleta Da equipe do Fortaleza A Priscila Saindo na maca Pra receber atendimento Tá ajeitando a bola Lá do outro lado A Deise Saiu Pissaia Parece que tem Aluna Aluna Do outro lado também Aí na sua tela Priscila Daqui a pouco A Débora vai informar Pra gente detalhes Sobre a atleta Ali do outro lado A Deise Vem a cobrança De falta Treze minutos Observa A Deise Fez o toquinho curto Colocou a bola Dentro da grande E olha Tira a zaga Ainda sobrou Brasileu A Silvana Tenta ajeitar Edna na marcação Acabou tirando Ali a bola Acabou reclamando Ali A camisa 3 Silvana Beatriz Ferreira Assistente Número 1 A bola saiu Pela linha de fundo É tiro de meta Para as meninas de vozão Começa novamente A equipe do Ceará Trabalhando aqui atrás E a Edna orientando Colocando a bola Para a Jaque Recebeu Colocou a bola Mais à frente Buscando a malha Saiu Kívia Bola para o alto Cabeceio Das meninas de vozão Alcançando ali A malha Chegando perto Da grande área Mas não está valendo Mais nada O impedimento Lance aí Segundo ano É Carolina Souza Patrícia Estava muito à frente Pode informar A Vitória Camisa 5 do Fortaleza Já está aqui Na beira do campo Para fazer a primeira Substituição Tricolor Vicky Moura Está aí você revendo O lance novamente Na hora do impedimento O Itatia Chega a bola Na malha Daqui a pouco A confirmação Da substituição Está aí Camila Ferreira com a faixa Amarela É a quinta Árbitra Ao lado dela Estava a Ingrid Santos Como quarta Árbitra Arbitragem do quadro CBF Arbitragem Feminina Aí se levanta A Kimi Está tudo bem Vamos à confirmação Da alteração Vicky Moura A Priscila Sai para a entrada Da Vicky Moura Não deu mais Para a Priscila Gisele E entrou a Vicky Moura Camisa 15 Para reforçar A equipe Do Fortaleza Segundo as condições Da atleta Priscila Por isso que entrou A camisa 15 Do Fortaleza Agora a Vicky Moura Perfeito Patrícia A Vicky Moura Que é também Dessa leva de reforço Que o Fortaleza Trouxe Ela tem passagem Pelo Berlândia Uma jogadora experiente Agora perde um pouquinho Nessa parte De pegada mesmo Assim no meio campo A Priscila Ela tem mais Essa característica De ser volante A Vicky Moura Mais uma meia Mas o Fortaleza Mantém o seu esquema tático Que é o 4-3-3 Tentando ali Equilibrar Entre defesa Meio campo E ataque Agora destacar Mais uma vez Que a Silvana Já reclamou ali Com a bitragem A Silvana Que é muito enérgica A gente percebe Ali no Alce de Santos Quando tem jogos lá Que a Silvana Está sempre ali reclamando Ela é quase Uma treinadora Dentro de campo Chegou a malha Chega já Coloca a bola pra frente Domina As meninas Juvosão Chegou aqui pela esquerda Na tentativa da Bia Chega a malha Com tudo Acabou chutando Cruzado Fácil pra defesa Da goleira Kívia FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Paula Barroso Mais uma chegada Da equipe do Ceará Desta vez a malha Acabou não pegando Muito bem Teve o chute cruzado Ficou fácil Pra Kívia Fazer a defesa Patrícia A malha Nunca tem tranquilidade Eu acho que a equipe Está em desvantagem No placar Mas quando aparece Uma situação Nessa forma Ela domina a bola Levanta a cabeça Tenta pensar Em alguma jogada Ou dribla A atleta Que está mais próxima Ela está praticamente Livre ali na área Então acho que Caminha um pouco mais Com a bola Domina um pouco mais Chega ali Observa algum atleta Alguma companheira Melhor colocada Dá um toque Essa ansiedade Não ajuda Quem precisa Ficar ansioso É o torcedor Que está lá Na arquibancada Mas a atleta Dentro do campo Ela precisa ter Tranquilidade Porque senão As coisas não vão Acontecer Essa é a realidade Vai ter também Alteração A equipe do Ceará A movimentação Lá embaixo Daqui a pouco A Josi confirma Também Ou seja Duas alterações São duas alterações Patrícia Primeira entrada Da camisa 15 Andresa Para a saída Da camisa 5 Já está aqui Na beira do campo Também a camisa 24 Bianquinha A gente fica Na guarda Para saber Qual é a jogadora Que vai sair Estamos no aguardo No aguardo Da Ingrid Santos Sai a camisa 22 Ju Oliveira Então as duas Substituições Da equipe do Ceará Patrícia Duas substituições Paulo Barroso Segundo o Josi Entrou o Andressa E também a Bianquinha Saindo o Malu E Ju Vão reforçar A equipe Do Ceará Vão reforçar E o Ceará Está precisando Está precisando De atletas Que dêem um pouco Mais de movimentação Atletas que entrem Um pouco mais descansadas Que consigam dar mais correria Então acho que é isso Que o treinador Ivelton Está tentando Fazendo a sua equipe Se tornar um pouco Mais ofensiva Vamos observar um pouco A Bianquinha E ver se ela consegue Suprir E principalmente Nas criações de jogada Acho que a Ju deixou um pouco A desejar nessa partida O que é natural Tem a questão da ansiedade Mas vamos observar O comportamento Das atletas A partir de agora Patrícia Sim Pode informar A camisa 8 Priscila Saiu por uma fadiga muscular A jogadora está bem E a camisa 11 Pissaia está no chão Ali a Pissaia Reclama de dores Após Né Gisele Após esse lance A gente viu Torcedor Torcedora também Acompanhou na TVC E também FCF TV E o cartão amarelo Ficou barato A jogadora do Ceará Realmente uma questão disciplinar Patrícia Você vê que a jogadora do Ceará Foi com toda a agressividade Sem bola Um lance praticamente Sem bola Só confirmar mesmo O cartão amarelo Para a camisa 6 Do Ceará E a Lana A gente estava falando Sobre a Andresa A Andresa é cearince Natural de Nova Russas Esteve em 2019 2022 A volante vestiu A camisa do Fluminense Então tem uma passagem E antes de chegar A equipe do Ceará Estava no campeonato Amazonense Pelo 3B Obrigada Josi Pela informação Pode seguir Com os seus comentários Gisele Barata Só para finalizar A Pissaia Ela tem um histórico Já na equipe do Ceará A gente sabe Isso claro que Num clássico desse Com jogadores muito jovens Muito nervosos Ceará perdendo por 1x0 Isso influencia Chega com mais força E tudo mais Tem que dosar Isso até porque A gente está falando De um campeonato Que ninguém quer se machucar Todo mundo está aí Num momento muito importante Da carreira Então não é desleal Você fazer isso Com a sua companheira Tem que ter tranquilidade E a Pissaia Ela é uma jogadora Que num jogo normal Amistoso Ela já é muito perseguida Porque tem essa característica De ser muito acionada De driblar bastante E por isso Ela ficou ali reclamando Porque não é a primeira vez Que chega com mais força nela Olha o pedido especial Que chega pra gente Alô pro Jorge Bruno É o Internacional Está assistindo Na IFCF TV Jorge Bruno Grande repórter Cinematográfico Ele que passa muitas informações Na mídia cearense Sobre o futebol nacional Local e internacional Pode falar aí embaixo Quem me chamou? A informação da Gisele Sobre a Pissaia A Pissaia que já passou A camisa 13 Da equipe do Ceará Segue lá no chão Abraços pro torcedor cearense Alô Iago Pinheiro Obrigada Pelos 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 recadinhos Deixados aos torcedores Torcedoras Estão deixando os recados Também Brino da Costa Também acompanhando Você está vendo Na sua tela A torcida do Ceará Enquanto isso Vai seguir o atendimento A maca foi autorizada Pra entrar A Laí de Passos Também está assistindo Galera do Ceará Do Fortaleza Francisco Firmino Alô pra mim Eu alô pra você Ingrid Gondim Também está acompanhando A nossa transmissão Aloysio Boa noite Está deixando o recado Também Parabéns pela transmissão Narração Comentários Muito bom mesmo Valeu querido Aloysio Obrigada pelo carinho Audiência Gilberto Oliveira Olha a lua Olha como ela está linda Me fez lembrar Aquele eclipse Você viu o eclipse A gente assistiu Eu e Paula Com toda a equipe Da FCF TV Que estava lá no Cariri Arena Romerão Ótima lembrança E era todo o tempo No jogo A gente colocando detalhes Também na tela Lá do Direto da Arena Romerão Que lindo E Golanda Também está aqui Marcando presença Faz parte da narração Aqui do nosso futebol Da FCF TV Trabalha a equipe do Ceará Vem Nath Para o outro lado Recebe o Janaína Tenta na marcação Ali A Pissaia Vem dominando Vem a equipe do Fortaleza Faz somente a proteção A Karen Acabou desperdiçando Que chegada Que chegada Agora Paula Barroso Da equipe Vamos rever novamente o lance Tentava ali fazer a proteção A Karen Passou pela goleira Acabou sendo derrubada A atleta da equipe Do Ceará Outro lance Outra jogada De câmera Acabou sendo derrubada Ali a binhaquinha Paula É a chance de ouro Para a equipe do Ceará A chance de ouro E aí uma bobeada Da zaga Da equipe do Fortaleza E aí o Ceará Tem a chance E a grande chance De empatar Porque chance clara Mesmo foram criadas poucas Mas agora Tem a penalidade Para a equipe 14 Cris Para a saída Da camisa 13 Edna A Edna Aqui no lance anterior Estava lá Sendo atendida Então não dá mais Para a Edna Camisa 13 E entrou A 14 Cris Entrou 16 Kailene Daqui a pouco A gente completa Porque vem a cobrança Da penalidade Vem a bianquinha Se concentra Vai autorizar Elisabeth Esmeralda Daqui a pouco A Paula Barroso Fala sobre as substituições Vem penalidade Para as meninas Juvozão Já foi autorizado Vai bianquinha Correu Mateu E o gol Gol Para o Ceará Bianquinha Agradece Corre para comemorar Com Lana Com o banco de reservas Com a Arivelton Viana Você vai rever novamente Lulance A cobrança Aí do pênalti Da bianquinha Se concentrou De direita Marcou Balançou A rede Em outro ângulo A cobrança De penalidade Paula Barroso Agora Agora Como é que está Paula Empata a equipe alvinegra A bianquinha Cobrou Como manda a cartilha Do futebol Goleiro para um lado Cobrança para o outro Então acho que A equipe do Ceará Achou realmente Esse gol Nesse momento da partida E agora Segue um a um Patrícia Tentativa de cruzamento Fica ali na defesa Tira de qualquer maneira Já A Nath Aí a torcida do Ceará Vibrando Está tudo igual Cabeceolona Bola para o alto Marlucia Oliveira Em Maranguape Leda Maria Também acompanhando Aqui na FCF TV Nonata Oliveira Também Deixando recadinhos Vem a cobrança Isa Cobrança do lateral Maria de Lourdes Vasconcelos Também está acompanhando A transmissão Israel Leda José Em Maracanã O Bianca Castro Aí foram as confirmações Aí novamente A cobrança Do pênalti Em detalhe Da Bianquinha Que saiu Para comemorar Chegou junto Também A Cailhane Domina a Ceará Coloca a bola Para frente Tentativa de chegar Na Amália Domina A equipe do Ceará Vem Cailhane Com a faixa branca Vem menino Juvozão Vem Amália Acabou perdendo Ali o domínio Da bola Que também Não estava valendo Mais nada E por isso Que ela Perdeu o domínio Carolina Souza Disse que estava impedido O lance Paula Mais uma vez Amália Impedimento Então Tem um senso Mais na hora De se posicionar Para não ficar caindo Em impedimento Porque a equipe Acabou de marcar O gol de empate Então assim É muito interessante Aproveitar esse bom momento Na partida Para tentar a virada Nós tivemos Quatro alterações Da equipe Do Ceará Paula Fala sobre as Modificações Entrou Cris Andressa Cailani E também A Bianchina A Cailani A Bia Santos Saiu A Cailani Entrou É uma das artilheiras Da equipe Estava no banco De reserva Pode completar A Cailani Entra agora Para poder dar Essa movimentação A mais Tentar fazer Essa ligação Do meio de campo Com o ataque E contribuir Principalmente Nesse bom momento Agora Acho que o Erivel Sentiu E aí já fez As modificações Para poder Já começar Tentando buscar O gol da virada Eu acho que a Bianchina A própria marcação Do gol Já disse por ela Mesmo É a entrada Dela na partida Pode falar Debra Camisa 20 Larissa Já está aqui Na beira do campo Estamos apenas Aguardando Qual vai ser A jogadora Que vai sair De campo Obrigada Debra E a sua visão O Gisele Barata Até agora Victoria Moura Foi a única Alteração Para a equipe Do Fortaleza Fortaleza sentiu Sentiu Não só o gol Mas sentiu A postura Da segunda etapa Fortaleza não conseguiu Entrar no jogo ainda E como a gente Sempre fala Clássico é clássico Não pode vacilar A gente percebeu Uma tomada De decisão errada Da Karen Tanto a Karen Quanto a Kívia Não conseguiram ali Se comunicar Um erro de comunicação Que resultou No pênalti Depois no gol Do Ceará Pênalti não tem Muito o que fazer Mas naquele lance Ali que resultou No pênalti Realmente falhou Tanto a Kívia Quanto a Karen A zagueira E capitã Do Fortaleza Agora destacar Que a Vitória Moura Ela é uma jogadora Como eu falei Que não tem Tanta aquela pegada No meio campo Então acabou O Fortaleza Perdendo um pouco Essa marcação Um pouco mais forte Patrícia Oi Débora Confirmando a saída Da camisa 7 Alana Para a entrada Da camisa 20 Larissa Alana saindo 20 Larissa Entrou Para reforçar A equipe Do Fortaleza Tem a movimentação Dentro da grande área Vem a cobrança Vem a cobrança Para as leoas Está tudo empatado 1 a 1 29 minutos Do segundo tempo Vem a cobrança A bola passou Direto Foi pela linha de fundo Ciro de meta Para a equipe Do Ceará Gisele Guilherme Com certeza Não está satisfeito Com essas cobranças Do Fortaleza Fortaleza De pediçou Muita bola parada Tanto no primeiro tempo Quanto agora No segundo tempo E tem que voltar Para o jogo Patrícia O Fortaleza Está vacilando muito Não só no setor ofensivo Como defensivo Nesse momento O Ceará Cresce na partida Com o gol Patrícia Sim, Josi Só para passar uma informação Tem uma jogadora Da equipe do Ceará A Edna Está sendo atendida Na ambulância Então a Edna Estava sentindo Já desconforto Há muito tempo Câibras E aí está sendo atendida Na ambulância Está sendo atendida Camisa 13 Edna Da equipe do Ceará Lateral Para o Fortaleza Lateral Que já foi cobrado Tem o cabeceio Silvana Feio de bicicleta Colocou para frente Vem mais atrás Lana Andressa Acabou Tocando ali no chão Andressa Marcou falta Ali a Jaque 30 minutos Mas foi feita a cobrança Começa mais atrás A equipe do Ceará Vem Nath Coloca mais à frente A abertura de jogada Para a direita Subiu Jade Do outro lado Chega Kimi Acabou Sendo empurrada Então Elizabeth Esmeralda Acabou marcando a falta Vem a cobrança da falta Vem a Karen Colocou para aqui Vai começar de novo Levou Silvana Chutou para frente Acabou ali Tendo o toque da jogadora Do Ceará Lateral Isa Para fazer a cobrança Vem na marcação Lana Chega com tudo Vem dominando Vem Larissa Do outro lado E acabou conseguindo O escanteio Através da jogada Ali da Larissa Na marcação Lana Escanteio para as Leoas Chegamos aos 31 minutos Segundo tempo 1 a 1 Foi feita a cobrança Colocou dentro da grande E olha Isa Colocou a bola Por cima do gol Acabou levando a mão A cabeça E disse Eu perdi esse lance Gisele Barata Sozinha Com toda a condição É mais lateral Geralmente não treina Tanto isso Inclusive deveria Que a gente tem visto Muito no futebol Perder um lance Como esse Encontrou um espaço Com a bola parada Ali no escanteio E depois o passe Para a Isa A Isa chegou atrás Agora destacar também A Larissa Que a Larissa entrou Agora no lugar da Luna E a Larissa Ela trouxe um pouco Mais de movimentação Porque a Luna Ela é aquela volante Que tem uma característica Mais de marcação Camisa 5 E a Larissa não Ela fica flutuando Ali na entrada da área Então você vê ela pela direita Depois vê ela pela esquerda Isso pode mostrar Que o Guilherme Gil Se quer o seu time Um pouco mais ofensivo Também né Como o Fortaleza Jogou na primeira etapa O Fortaleza teve Predominância na primeira etapa E agora começa Sentiu né Sentiu bastante o gol E sentiu o cansaço E agora começa A voltar para o jogo Nessa segunda etapa Domina a equipe do Ceará Aí mais atrás Acabou ficando Atleta Leoa Chegou com tudo Ali na entrada Acabou caindo Sobrou a bola Aí para a goleira E Yasmin Subiu E fez a defesa Paula Barroso Patrícia Mais uma falha da zaga Novamente No gol do Fortaleza Aconteceu falha da zaga No gol do Ceará Foi o vacilo da zaga E agora novamente Acontecendo Assim Clássico Rainha Não pode vacilar Tem que estar ligado 100% Entendeu Assim Não pode nem Piscar um olho Porque se piscar um olho Acontece isso Que aconteceu agora E pode ser decisivo Patrícia Tá tudo igual Gisele O que acontece A partir de agora Chegamos aos 33 Começou a movimentação No setor ofensivo Do Fortaleza E só destacar Que foi a primeira oportunidade Da Natália Na área no jogo E a Natália Não costuma Perder muitos gols Então a gente tem que estar De olho na Natália Ela que é artilheira Do campeonato 12 gols Uma jogadora Que tem uma média Incrível Ali fácil Para a defesa Da goleira Aqui Acabou subindo Complementa Só complementar Quase 3 gols 2.8 Mais ou menos Ali A média de gols Da Natália Por jogo Olha só Que fenomenal Por isso que o Fortaleza Chega nesse momento Do campeonato Com 43 gols Marcados Em 6 partidas Em 6 partidas Vem Yasmin Só fez mergulho Tá tranquila Ali Yasmin Acabou fazendo a defesa Abraçar aqui O Nathanael Alves Também O Guilherme Guilherme Também está assistindo A Lurdinha Guilherme Assistindo Jefferson Ceará Júlia Rocha Galera pedindo gol Pedindo gol Vamos ver o que acontece Olha o passo da Bianquinha Puxou ali para o meio Vem dominando Ali com a Jade Camisa 7 do Ceará Do lado dela Tem a Cailane Continua o domínio Tocou Para Andressa Mais atrás Vem a equipe do Ceará Tentativa Chute fora da grande área E via fez a defesa Paula Barroso Mais uma chegada Das meninas Do Vozão Mas essa tentativa Foi de longe agora Bom lance Bom lance Boa chegada Da equipe do Ceará É bom Tem que sempre estar chegando Patrícia Entendeu Então assim Faz falta essa chegada Da Jade Uma jogadora muito habilidosa Juntamente ali com a Bianquinha Chegando também Então é muito importante Essas chegadas Da equipe do Ceará Para mostrar que está vivo Para testar a goleira Para entender Que a equipe quer É o gol da virada É a equipe do Ceará Vem Jade Abre a jogada Vai pela direita Vai no corredor Chegou A Kimi Tirou A jogada Tirou esse momento Lateral Para a equipe do Fortaleza Chegou a Kimi Para fazer a cobrança Franklin também Está ligadinho Com a gente Obrigada pela audiência Turma Boa ligada Na FCF TV No futebol cearense É assunto nosso Thaís Jorge Obrigada querida Pela audiência Também Cearense 2024 Com a gente Tamo junto A Thaís Jorge Também ligadinha Na tela da FCF TV Silvana Mais ou mais atrás Inês Cabral Também está acompanhando Grande Inês Um forte abraço Para você Querida Catilce Castro Catilce Castro Todos também O sindicato dos atletas Acompanhando na FCF TV Inês Cabral Acompanhando parte Parabéns pelo trabalho Jorge Bruno Internacional Reforçando mais uma vez O abraço Matheus Landim Nosso comentarista também Está lá em Sampa Acompanhando de Itatiba Em São Paulo Está mandando abraço Para todos da FCF TV Valeu querido Matheus Landim Um dos nossos comentaristas Da Casa do Futebol Cearense Pode falar Débora Camisa 17 Aninha Camisa 18 Janiel Já estão aqui Na beira do campo Para a substituição Daqui a pouco Você confirma Débora Camila Sousa Está se encaminhando Com a placa Aí você está vendo o Igor Lateral para as meninas Juvuzel Na marcação Tem ali A Deise Camisa 10 Mais um lateral Se encaminham ali As duas atletas Da equipe do Fortaleza Débora Tem Aninha e Janiele Aninha e Janiele Quem vai sair? Estamos aqui no aguardo Da plaquinha subir Patrícia Tudo bem Ingrid Santos Com a Camila A saída da camisa 10 Deise Para a entrada Da camisa 17 Aninha 17 Aninha e Entra no lugar Da camisa 10 Deise Em seguida Gisele Você já comenta Falando sobre Essas alterações Do técnico Guilherme Giltzi Está tendo uma reclamação Do outro lado Ana Carolina Souza Está informando Detalhes Ali para Elizabeth Esmeralda Mas vamos seguir Com as substituições Cinco Luna Sai para a entrada Da camisa 18 Janiele Aninha e Janiele Gisele Barata Duas jogadoras Que são quase que Décima segunda E décima terceira Jogadora Nessa equipe do Fortaleza Entram muito Principalmente Eu destaco aqui A Geice A Geice é uma jogadora Ofensiva Marca muitos gols Então traz realmente Mais movimentação A gente já podia perceber Na Deise Que é uma atleta Que se destacou Na última partida Fazendo três gols Contra a Juventus Que ela já estava Bastante cansada A gente percebia Nela já sinais Claros de cansaço Uma atleta Que consuma Ser muito participativa Mas fisicamente Talvez não estivesse Ao nível da partida Aproximando de 38 minutos Patrícia A gente começa a ver Também um Fortaleza Que já pensa Em cobrança de pênalti Por isso coloca Faz essas modificações Também pensando Nas melhores batedoras Porque hoje A bola parada Do Fortaleza Não foi tão boa Digamos assim Débora Saiu o cartão Saiu o cartão Para o técnico Do Fortaleza Guilherme Por reclamação Aí cartão amarelo Para o técnico Guilherme Da equipe Do Fortaleza Ali a camisa Doze e sete Aninha Fala do campo De jogo Saiu o cartão Para o técnico Para as leoas Patrícia A comissão Do Fortaleza Segue bastante Exaltada E fazendo E fazendo Bastantes Reclamações Diante Da arbitragem Aí entrou Aninha Camisa Dezessete Do Fortaleza Trabalha mais Atrás Vem Silvana Abre a jogada Colocou Mais a frente Recebeu Isa Abriu mais a frente Tocou Para Aninha Recebe a defesa Do Ceará Atira Da zona De perigo Colocando a bola Na linha lateral Acabou tendo o toque Da jogadora Do Fortaleza Está indo detalhe Camisa Dezessete Aninha Da equipe Do Fortaleza Então o cabeceio A Cailane Coloca a bola Para frente A equipe Do Ceará Vai somente Acompanhar O lance A bola Foi com muita Velocidade 1 a 1 39 minutos Segundo tempo Para você Ô Paula Barroso Gisele 1 a 1 Está tudo empatado Ô Paula Vamos estar 1 a 1 40 minutos Torcedor Quer saber O que acontece Com esse placar Na tela Que está tendo Nesse momento Penalidades Para quem está Acompanhando Continue Não saiam daí Permanecendo o empate A gente vai Para as cobranças De penalidades E é só chegando Alô A todo momento Obrigada pela audiência Janaína Domina A equipe Do Fortaleza Dominava Porque acabou Marcando a falta A Elisabeth Esmeralda Olá Patrícia Acompanhando a belíssima Transmissão Abraço Para você A Paula A Gisele A Débora Grande Daniel Silvio Obrigada pela audiência Querido Para as comentaristas Ela acabou Se levantando A Janaína Aí falta Para Cris Fazer a cobrança Olha a Cris Camisa 14 Para fazer a cobrança Para a equipe do Ceará Colocou a bola Dentro da grande era Buscava a malha Mas passou Por todo mundo Foi direto Pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do Fortaleza FCF TV Futebol Feminino É aqui Na TVC E na FCF TV Coisa boa Vem a equipe Do Ceará Vem trabalhando Sobrou a bola Para a Caliane No meio Observou Girou Ficou ali Somente para a defesa Tirar da zona De perigo Vem lateral Para a equipe Do Ceará Vem Lana Lana de novo Vem a equipe Do Ceará Javinha Tirou ali A equipe Do Fortaleza Colocando a bola Pela linha lateral Homenageada De hoje A nossa Vice-governadora Jade Romero Infelizmente não Será possível A presença dela Por motivos De saúde Então Nós Vamos receber Com maior carinho A presença Aqui na arena Castelão Glória Matos Que é secretária Executiva De planejamento E gestão Interna Da secretaria Das mulheres Ela junto Com as jogadoras Ela vai participar Deste momento Onde o palco Será montado Aqui no final Do jogo Na arena Castelão E Glória Matos Também Vai fazer entrega Das medalhas Dos troféus Também Aqui na arena Castelão E os nossos Desejos De melhoras A nossa Vice-governadora Homenageada Na noite de hoje Aqui na final Do campeonato Cearense Feminino Adulto Jade Romero Acabou sofrendo Falta A Lilana Acabou Se levantando Camisa 6 Do Ceará Chegou Cris Camisa 14 Mais um atleta Sofrendo Na situação de Câibres Aí embaixo Josi Isso mesmo Patrícia Daqui onde está Não dá para ver Confirmar Quem seja jogadora Mas não só ela Como as outras Jogadoras do Ceará São reclamando muito A gente percebe Pelo semblante Delas Um desgaste físico Muito grande Então Possivelmente Nesse finalzinho A gente vai ver Muita jogadora Caindo ao chão Tanto aqui do Ceará Como também Daquilo do Fortaleza É a Cris Para fazer a cobrança Da falta Para as meninas Juvozão Um a um Está tudo igual Vamos às penalidades Esse é o momento Até agora Mas tem muito jogo Pela frente Chegamos aos 44 É a cobrança de falta Levantamento dentro Da grande área Tira a defesa Da equipe do Fortaleza De cabeça Ali a Silvana Colocou a bola Vem escanteio E vai ser cobrado Menina Juvozão Mais um escanteio Chegou Para ajeitar Lana Movimentação Dentro da grande área Elisabeth Esmeralda Vai autorizar a cobrança Vem levantamento Dentro da grande área Chegou ali a Jaque Autorizada a cobrança Vem o levantamento Sobe a goleira Escalma Coloca a bola para frente Acabou sobrando Sobrou ali para a Cris Do outro lado Acabou ali Não valendo Foi mais de nada Sim Débora 4 minutos de acréscimo Tem a goleira Que vai ser atendida Neste momento A goleira Kívia Luz foi paralisada A jogada Elisabeth Tem um tempo de acréscimos Mais 4 Se levantou ainda com dores A goleira Kívia Camisa 12 do Fortaleza Mas vamos seguir aqui para o jogo Mais uma vez a gente reforça Que Jade Romero A nossa vice-governadora É homenageada de hoje Leva o seu nome na taça Nesse lindo troféu Aqui nessa grande final Do cearense feminino adulto Mas quem vem representando É a Glória Matos Ela é secretária executiva De planejamento e gestão interna Da Secretaria das Mulheres Nossos desejos de melhoras Nossa vice-governadora Jade Romero Tem Caglione Tem Karen Vem a cobrança da falta Já foi autorizado Pela Elisabeth Esmeralda Karen vai colocar a bola Para frente ali Perto da porta da grande área Sobrou a bola Pela direita Ajeitou a Aninha Ficou ali no setor de defesa Aninha de novo Chega na marcação Menina Juvozão Acaba tentando tirar ali A Amália colocou a bola Para a linha lateral Josi Vem mudanças por parte Da equipe do Ceará Camisa 2 do Ceará Já está aqui na espera E olha tem mudança no gol Viu camisa 23 da equipe do Ceará Laís Kézia Que já está no aguardo Para entrar dentro de campo Daqui a pouco Laís Kézia Rebeca também Eu já vi esse filme Eu já vi esse filme Em Ceará E R4 A Laís Kézia entrou Fez uma defesaça Com a perna ali Caindo para o lado E disseram para a gente Patrícia Que ela era jogadora de basquete Por isso tem essas habilidades Um pouco incomuns Digamos assim Foi um torcedor Que estava presente E lá passou Essa informação Está aí a confirmação Na sua tela Substituição Josi Houve um erro aqui Por parte da placa Mas a gente vai já confirmar Sim Vamos lá Entrada da camisa 23 Laís Para a saída da camisa 1 Yasmin Certo É a goleira A entrada da camisa 2 Rebeca Para a saída da camisa 7 Jade Pronto Aí saiu Jade Camisa 7 Entrou camisa 2 Rebeca E tivemos também A substituição Das goleiras Saiu camisa 1 Yasmin E entrou 23 Laís Kézia Vem menina Juvuzão Chamou para a marcação Saiu dela Bianquinha para o outro lado Colocando a bola Tentativa de chegar ali Na malha Domina a equipe do Ceará Vem Lana A malha Deu passe curtinho Sobrou a bola Na grande área Vem Lana Protegeu Fez o giro Acabou perdendo O domínio da bola Lateral para a equipe do Ceará Está nessa tela Yasmin goleira Para a menina Juvuzão Camisa 1 Indo para o banco Momento de descansar E torcer também para a equipe Lateral foi cobrado A malha Tentou chegar Sobrou para a Isa Acabou colocando Ali para fora Mas antes teve O impedimento Por isso que não estava valendo mais nada 1 a 1 48 minutos Estamos nos acréscimos Até esse momento Né Gisele Segundo placar Torcedor Torcedora que está chegando Agora Vamos explicar Porque está tudo igual Teste para cardíaco Um jogo muito equilibrado Fortaleza superior No primeiro tempo Ceará superior Nesse segundo tempo Ceará conseguiu Com as modificações Destaca que a Bianquinha Trouxe muita movimentação ofensiva A Bianquinha é uma jogadora Que apesar de ser uma mulher diária Digamos assim Ela consegue flutuar muito ali Dribla fácil Fez uma jogada linda Uma canetinha por baixo Das pernas da adversária E agora começou Fechou o tempo ali Patrícia Estamos apenas discutindo Sobre esse lance anterior Elizabeth Esmeralda Está ali Junto com a Camila Também E chegou nesse momento A Beatriz Ferreira As assistentes Camila Souza Quinta árbitra Finalizou o segundo tempo Finalizou Um a um É o momento para cardíaco Realmente Nesse momento Mais um lance Para a penalidade Desta vez No clássico Rainha Paula Barroso Um a um Patrícia As atletas Caindo ao chão Realmente Porque não tem mais perna O jogo foi muito corrido Muito movimentado Principalmente nesse segundo tempo Acho que o Ceará Conseguiu esse gol De empate Continuou tentando Continuou buscando O treinador Erivel Fez todas as modificações Possíveis Agora já no finalzinho Fez aquela modificação dele Que é das goleiras Que ele fez Na partida passada E que deu certo E agora fez novamente Colocou A Laís Para tentar Para tentar Pegar as penalidades Ou então Fazer algo Que faça com que O Ceará Saia campeão Saia vencedor Nas penalidades Gisele O Fortaleza Realmente nesse segundo tempo Não conseguiu ter O mesmo volume de jogo Da primeira etapa Na primeira etapa Se apresentou muito bem Poderia inclusive Ter aberto 2x0 A gente comentou aqui As chances que o Fortaleza Perdeu Principalmente com a bola parada Que não trouxe Nenhum tipo de perigo Para a zaga do Ceará Agora destacar aqui Que quando a gente vai Para a pênalti A gente entende Algumas decisões Do treinador O Guilherme Dilce Ele manteve em campo A Pissaia A Natália A própria Natália Trouxe também jogadoras A gente falou O caso da Geis Que é uma jogadora Artilheira também Na equipe do Fortaleza Então ele manteve Essas jogadoras em campo Por quê? Porque agora chegou O momento decisivo E preocupa muito Patrícia Como tem atuado Fortaleza Em relação A bola parada A gente falou um pouquinho No jogo E também o Ceará Vem muito confiante De uma decisão Que conseguiu A classificação Justamente nas penalidades Em cima do R4 Com a excelente goleira Thaís do R4 ali Mas foi muito Muito nivelada Aquela disputa de pênalti E o Fortaleza Ainda não foi testado Nessa situação Então vamos ver Aí vai ser bastante Interessante essa decisão E falar O Paula Barroso Agora contigo Porque nós tivemos Então a substituição A Yasmin Saiu e entrou A Laís Kézia Já nesses Nos acréscimos Exatamente Exatamente Para tentar fazer Essa diferença O Ceará foi feliz Na semifinal Contra a equipe do R4 Exatamente Nas penalidades E aí agora O treinador Ivelton Faz novamente Essa mesma modificação Tentando repetir O que aconteceu Na semifinal Vamos ver Aqui é a final E é um clássico O peso é bem maior A gente viu Isso nítido No início da partida Das meninas Muito nervosas Ansiosas É natural Patrícia Mas isso Em algum momento Tem que passar E aí o treinador Fez o que estava Sobre o seu comando Fez a troca Das goleiras Colocou a Laís Kézia Que é a pegadora De pênalti Da equipe do Ceará E vamos aguardar Para ver Como a própria Gisele Falou O Fortaleza Poderia ter aberto 2x0 Mas assim Em clássico Principalmente em final Existem muitas variáveis E assim Isso Quando a gente olhar A campanha das duas equipes Pouco Diferencia O Fortaleza Teve o melhor ataque O Ceará Já teve a melhor defesa A diferença Mesmo Foi na semifinal Que o Fortaleza Pegou até Um adversário Digamos que mais fragilizado Que foi o Juventus E aí conseguiu Fazer um placar Bem mais elástico Mas o Fortaleza Já vinha vencendo Assim Praticamente Todas as partidas Venceu com muitos gols Marcando muitos gols Sempre de 4 para lá Eu acho que o jogo Que teve menos gols Foi mesmo no clássico Rainha Que a gente teve lá Acho que foi na quarta Ou foi na quinta rodada Ainda na fase de grupos Então foi 2x2 E aí nessa partida Em especial A Fortaleza Marcou poucos gols Mas aí o Ceará Veio vencendo Pegou uma equipe Melhor preparada Na semifinal Que foi exatamente A equipe do R4 E aí teve muitas dificuldades Mesmo dentro de casa Dentro do seu campo Campo em que é acostumado Jogar Nas quatro linhas Em que treina Todos os dias Teve dificuldade Foi para os pênaltis E conseguiu Sair vencedor E agora vamos acompanhar Qual será a final aqui Patrícia Fala em 2019 2021 Dois títulos Para a equipe do Ceará Exatamente E já no outro No ano passado Já foi a equipe Tricolor Exatamente Para o Leão 2020 E 2022 Gisele Teve também Lá em 2010 O Fortaleza Que busca Esse quarto título E o bicampeonato Do campeonato cearense E falar um pouquinho Também Que muitas peças Dessa equipe Patrícia Vão estar na Copa São Paulo de Futebol Júnior Que começa agora Em 4 de dezembro É o caso da Kim E da própria Tainá Que não foi relacionada Para esse jogo Mas é uma jogadora Que está sempre aí E já teve até gol Dela nesse campeonato Jogadoras muito jovens E por isso também O Guilherme Dius Ele vai ter que escolher Muito bem essas batedoras Porque tem A equipe do Fortaleza Formada por jovens talentos Que podem sentir a pressão Nesse momento de penalidade Que a gente não pode deixar De falar também Sobre a equipe do Calcaia Sobre as suas conquistas No grandioso futebol Feminino também Paula Barroso Exatamente Patrícia É uma pena A gente não tem mais A equipe atualmente Claro A gente entende Todas as dificuldades Realmente é bem difícil A gente vem no momento De reestruturação Do nosso futebol No ano nacional E assim Aqui no nosso estado Não é diferente A gente vê essa crescente A gente vê que A equipe do Ceará Conseguiu disputar A Série A1 Esse ano O Fortaleza Sempre vem chegando Chega nas fases finais E não consegue subir Mas em algum momento Essa hora vai chegar também Para a equipe Tricolor E a gente parabeniza A equipe do Calcaia E espera que retorne Em breve Consiga novamente O investimento E consiga fazer esse retorno Pode falar Só para falar Mesmo enquanto as meninas Estão reunidas No meio do campo É ter uma conversa Particular com a goleira E não só a comissão técnica Mas o Erivelto Também foi lá Conversou direitinho com ela Então querendo ou não Há uma confiança Muito grande Em cima da camisa 23 da equipe do Ceará E falar Como a gente começou Abril Aqui a nossa transmissão Onde eu falei Da equipe do Ferroviário E também Sobre o futebol feminino Que a Arena Castellano Recebi o campeonato 40 anos E você que está aí Assistindo esse clássico Rainha De volta A Arena Castellano Maior praça esportiva Pela primeira vez Em 40 anos Um clássico Rainha Na última vez A ocasião Foi a primeira edição Do torneio Em meados de 1983 Em que o Ferroviário E o Salgado da Gama Disputaram a decisão Na preliminar Foram dois times Na época os masculinos O Ceará e Fortaleza E no confronto O Tubarão da Barra Venceu a equipe Do Salgado da Gama Por dois a um Então Campeonato feminino Vem crescendo Cada vez mais E vamos pra decisão Das penalidades Gisele Barata Exatamente Patrícia Outro time que a gente Quer ver também Chegando aí É o Ferroviário Que tem uma grandiosa Equipe campeão Da série D desse ano A gente quer ver o feminino Também do Ferroviário Chegar junto E agora é aquele momento Quem vai abrir A cobrança de pênalti É o Silvana Porque a gente Vem falando que a Silvana É uma peça fundamental Na equipe do Fortaleza E não é à toa É uma jogadora Enérgica Uma jogadora Que é zagueira Mas está sempre no ataque Fez gol Inclusive contra o Ceará Lá em Horizonte No empate Por dois a dois Na fase de grupos Desse campeonato Então a Silvana Vem aí pra marcar Pro Leão E também pra fazer Trazer toda aquela Confiança pra sua equipe Porque o Fortaleza Acabou levando o empate E talvez a confiança Esteja um pouco abalada Mas a Silvana Vem aí pra mostrar Que tem que levantar a cabeça As leões Silvana Beija a bola Ajeita Elizabeth Esmeralda Conversa com a Laís Silvana Contra a Laís É o momento único Decisão de penalidades Na Arena Castelão Silvana se concentra Laís Vai autorizar a cobrança Elizabeth Esmeralda Silvana na cobrança Mantém o distanciamento É Silvana Contra a Laís Silvana bateu Direto pra fora Desperdício Esse momento Gisele A gente falava Da confiança A Silvana Foi pra bola Acabou pegando Muito embaixo dela Deslocou totalmente E eu sempre falo Patrícia Que pênalti não é só sorte É competência É treino E a Silvana Infelizmente Não conseguiu Bater como queria E o Vozão Já meio que sai na frente Podendo converter 1x0 E a Laís Só acompanhou Fala Josi Só pra confirmar A mesma jogadora Que vai bater Camisa 24 Bianquinha É a Bianquinha Na cobrança Pra equipe Do Ceará É Bianquinha Contra a Kívia Autorizada a cobrança Bianquinha Observa Vai cobrar De direita Pra defesa Da Kívia Paula Barroso Não foi muito bem Na batida A Bianquinha Não foi A goleira Da equipe De fortaleza A Kívia Pegou E a Bianquinha Que foi a heroína Da partida Vai pra marcação Do gol Marcação Do pênalti A cobrança Não consegue Finalizar Patrícia Agora Sim Camisa 4 Karen Na batida Aí a Karen Pra fazer a cobrança Da penalidade Observa Ajeita Conversa Aí com Em pensamento Pra ter uma marcação Positiva Pra equipe Do fortaleza A Laís Kézia Se concentra Pra fazer a defesa Vem a cobrança Da Karen A defesa Da goleira A Laís Kézia Reveja novamente A cobrança Da Karen De esquerda A goleira Foi pra direita E acabou Fazendo A defesa Desperdiçando Este momento Gisele Barata A gente sempre fala De confiança Em pênalti A Karen Tinha errado Já no jogo Para o pênalti Acabou gerando A situação de pênalti Pro Ceará E a Karen Ela olhou Muito pra baixo Na hora de bater Na bola Não sei se vocês Perceberam também Facilitou Meia altura Facilita pro goleiro Acabou dando Pra lá Esquece Vem a Kailane Kailane Contra a Kívia Vem a cobrança De direita Bateu Defendeu Kívia Que adrenalina Que penalidades Emocionantes Vibrantes E vibra A torcida Lá embaixo E que defesa Da goleira Não foi muito bem Desta vez A camisa 16 Paula Barroso Kailane Mais uma cobrança Desperdiçada Pela equipe Alvinegra E a goleira Muito bem Até aqui A Kívia Pegando novamente Duas defesas Das goleiras Isa na batida Vem a Isa agora Camisa 2 Das leoas A Isa Ajeita a bola Vai fazer A cobrança Das penalidades É a Isa Contra Laís Kézia Autorizada A cobrança A Isa Bateu E balançou A rede Gol Para as leoas Acabou Acabou marcando Exatamente A Isa fez O que ninguém Tinha feito Ainda Bateu ali No lado esquerdo E forte Alto Muito bem A Isa E chegou Com confiança Na bola Deslocou Completamente A goleira Não tinha A chance A goleira Do Ceará Do Ceará E aí Ela começa A passar Mais credibilidade Também Para a sua equipe Nessa cobrança De pênis Rebeca Na cobrança Patrícia Vai Rebeca Kíbia Se concentra Vem a Rebeca Camisa 2 Da equipe Do Ceará Cobrou Bateu Balançou A rede Gol Para as meninas Do vozão Paula Barroso Bateu ali No meio Geralmente A goleira Nunca fica No meio Sempre cai Para algum lado E aí Muito bem Batido Conseguiu Marcar também A Rebeca Camisa 2 Da equipe Alvinegra E mesmo assim Segue empatada Patrícia Pissaia na bola Chegando a Pissaia Caminhando Para fazer a cobrança Recebe Pissaia a bola Ajeita Com carinho Se concentra Camisa 11 Das leoas Pissaia E já é E já é mais uma chance Desperdiçada Para o Fortaleza Sinal de que o treinamento Realmente não surgiu Tanto o efeito Do Guilherme Dils Nath Já com a bola Viu Patrícia Vem a Nath Escolheu o lado Muito bem cobrada Da cobrança De camisa 4 Natália Manteve a distância Vai correr Para fazer a cobrança Espalma a goleira Que defesa espetacular Finalizando Aqui na Arena Castelão Conquistando Mais uma Mais uma Mais uma Meninas do Vozão Vai levantar a taça Jade Romero A taça Que leva o seu nome Da vice-governadora Do nosso estado Do Ceará Parabéns As meninas do Vozão Por essa conquista A vitória A vibração Junto com a torcida E você acompanhando Esse momento histórico Na TVC Canal 5.1 Através do Youtube Da Federação Cearense De Futebol Gisele Barata Acabou aí A Natália Camisa 9 Fazendo a cobrança E acabou nessa defesa Patrícia Vamos ver se a gente consegue Pegar uma palavrinha Com a goleira do Ceará Tá muito emocionada Aqui Comemorando bastante Aproveite esse momento Josi Vai ser difícil Ela correu ali Exatamente Tá todas as jogadoras Pro lado da equipe do Ceará Vão lá parabenizar Agradecer pelo apoio A gente vê a emoção Na cara das meninas Aqui Das atletas A gente vai tentar Aos poucos puxar elas Elas estão muito emocionadas Vibrando Mas a gente vai tentar Aos poucos Chamar elas pra conversa Patrícia Tá bom Josi Pois é Gisele Você ia comentar A Josi ia tentar Entrevistar a goleira Laís Kézia Então fale sobre Essa situação Dessa cobrança Da penalidade Da Natália Camisa 9 O futebol Eu escutei Essa frase hoje Não é só sobre métrica Não é sobre justiça Não é sobre exatidão E olha só que ironia Patrícia O gol do título Do Ceará O gol do título Do Fortaleza Foi desperdiçado Nos pés da artilheira Da Natália Ela que tinha 12 gols No campeonato Então era essa grande estrela Da equipe do Fortaleza Mas é assim É assim mesmo Futebol é isso Eu vou falar pra vocês Que na minha análise geral Do jogo Embora o Fortaleza Tenha tido o título superior No primeiro tempo Quem busca o resultado Tem muito mais possibilidade De chegar com confiança Pra essa cobrança De pênalti Certo Júlio Pode falar Estou aqui com a goleira Que entrou no segundo tempo Pra decidir a partida Nos pênaltis Qual é a sensação O Ceará Ganhou a última vez Em 2021 E agora Viu em 2023 Qual é a sensação De levar esse título Pra casa A sensação É de gratidão A Deus Porque ele vê Nosso trabalho De dia a dia Ele vê O que a gente passou Esse ano todo Ele vê O que eu passei Pra chegar até aqui E não foi por acaso Não Foi o trabalho de grupo Foi a nossa família Que a gente sofreu E a gente chegou até aqui E ele honrou Ele honrou Gratidão Parabéns Obrigada Josi Conversou nesse momento Com a Laís Kézia Momento emocionante Marcante Histórico Pra torcida Alvinegra também E a gente destaca também As equipes Que participaram Do campeonato Cearense Feminino Adulto As duas equipes Lá da região Do Cariri R4 Também A equipe Do Juassal Que estiveram Neste momento E agora A equipe Do Ceará Levando esse título Mais um Campeã E desta vez Na Arena Castelão Os nossos agradecimentos Também aos torcedores Que ficaram conosco No Youtube Também através Da TVC Nessa grande parceira Nessa grande final Do Cearense Feminino Adulto E é claro As equipes Sim Tô com o Eriveto E a gente percebe A emoção dele aqui Voltou ao Ceará E nada mais Nada menos Vai com o título De 2023 Do Campeonato Cearense E aí a emoção Respire Tenha calma Primeiramente Agradecer a Deus Cara Deus é fiel Deus é justo Deus honra Deus abençoa Toda honra Toda glória Todo louvor Toda majestade Sejam dadas a Jesus Tá Chegamos até aqui Com a permissão dele E tudo é pra ele E pra honra E glória dele Parabéns Para os atletas Comissão técnica O staff Todo A gente precisa exaltar Principalmente O trabalho das atletas Time de guerreira Não é fácil A gente pegar Um time Como a gente pegou Um time que vem Do campeonato brasileiro Muito machucado Muito doído A gente teve que Remontar os cacos Você falou muito Da virada de chave De terminar Essa temporada Diferente do que foi O começo da temporada Justamente A gente teve que montar Os cacos Trabalhar o psicológico Das meninas Isso não é do dia Pra noite É trabalho É confiança Mas cara Vale a pena Quando você trabalha Quando a gente tem Trabalho com honestidade Respeitando sempre Todo mundo Quando a gente trabalha A gente sabe Que a gente tem Humildade De reconhecer Que a gente precisa Melhorar Mas o trabalho honesto É verdadeiro Deus honra Deus abençoe Mais uma vez Eu sou muito grato A Deus Mais uma vez Ter abençoado Com um grande título Sou muito grato A Deus a mesmo Muito feliz Obrigada Então como eu falava As palavras de Erivel Estão bastante emocionados Mais uma conquista Do título Para a equipe do Ceará Como eu falava As equipes do Cariri R4 Pedro Juassal A equipe também Do Juventus Arsenal Fortaleza Ceará Mais uma vez Parabéns A essas equipes Que participaram Durante todo esse campeonato Foram muitos jogos Cinco rodadas Semifinais Ou melhor Semifinal Foi só jogo de ida E agora A final Com apenas um jogo Essas equipes Que estiveram Presentes No campeonato Cearense Feminino Adulto A torcida também Que esteve presente Acompanhando os jogos Ao vivo Pelo Youtube E nos stories Também Do FCF Oficial Nosso Instagram Oficial Todas as equipes Os nossos agradecimentos De todos O pessoal Da assessoria Do Fortaleza O Felipe Honorato Também O Matheus Da equipe Do Ceará O Matheus Assessor de imprensa Da equipe do Ceará O Vitor também A Thaís Do Fortaleza Tem o Vitor Do Ceará A gente vê a emoção Aí do técnico O Erivel Junto com as jogadoras E também Toda a sua comissão A gente vê esse momento Emocionante A Laís recebendo abraços Agora há pouco As meninas do Vozão Comemorando lá embaixo E a gente parabeniza Todas elas Que participaram Olha aí A comemoração da Amália A comemoração lá Da Janaína também Patrícia Ô Josi Lá embaixo Como é que estava Também A gente passar Para o torcedor Os familiares A situação também Da atleta Edna Depois você procura Saber Em um momento Sei que o momento É festivo E a gente Reforça Patrícia Sim Estou aqui com a Bianquinha Camisa 24 Ela que foi autora Do gol do Ceará De empate Levando essa decisão Para as penalidades Qual é a sensação De marcar um gol Que foi decisivo Levou a decisão Para os pênaltis Mas a sensação De ser campeã Aqui jogando Na Arena Castelão Cara Não tenho palavras Para agradecer a Deus Primeiramente a Deus Depois a minha família Ano passado Eu vim assistir Um jogo do masculino Eu olhei e falei Um dia eu vou jogar No Castelão Como? Eu não sabia Mas as realizações Eu entrei Consegui fazer um gol E ajudar a minha equipe É trabalho E só tenho que agradecer a Deus A sensação É maravilhosa Aproveita e manda um abraço Para quem quiser Para os familiares Aproveita É a hora agora Está na TVC No YouTube Um abraço para minha família Para minha mãe Para minhas irmãs Sem eles eu não estaria aqui Eles me dão força Todos os dias E estou aqui É isso Patrícia Autora do gol de empate Da equipe do Ceará Camisa 24 Bianquinha É a Bianquinha Eu tenho certeza Que a família dela Gravou este momento Se não vai resgatar Este vídeo No nosso YouTube Da Federação Cearense de Futebol Os agradecimentos A parceria também Da TVC Canal 5.1 Grande Bianquinha Galera Olha aí As meninas fazendo torcida A Bia Amálio também Todo mundo Os familiares Do outro lado Do nosso YouTube Fala Paula Barroso Só para complementar aqui Como é difícil Essa entrada Da goleira Laís Kézia Porque assim Realmente é estratégico Quando o Erivelto Ele percebe Que a partida Vai para os pênaltis Ele já faz Essa mudança E ela entra Completamente fria No jogo Então assim É muito difícil Não é fácil É muito difícil A atleta tem que estar Psicológico muito bem Para poder encarar Um desafio desse E ela entra E cumpre o que promete Porque não foi só Na partida de hoje Na partida anterior Também foi da mesma forma E ela pega só o pênalti decisivo Da outra vez foi assim E hoje também foi Então assim Parabéns E também parabenizar A Yasmin Que é a goleira titular Porque assim Durante toda a competição Foram seis partidas Juntando fase de grupo E semifinal Ela tomou apenas dois gols Então assim A dona é arqueira Realmente Ela já é conhecida Pela torcida do Ceará Esteve Nas outras temporadas Da equipe Qual é a sensação De ser campeão Mais uma vez Aqui agora Na Arena Castelão Ah, essa sensação É a sensação única A gente nunca tinha jogado aqui Principalmente no final E contra o rival É a sensação única Estou muito feliz E é o quarto título Aqui por Rosão Vai dormir hoje? Vai conseguir dormir? Não, não, não É mais um título E é muito importante Obrigada, viu? Patrícia É muita emoção Um atrás da outra Eu ia falar Antes da Josi Eu vi ali o João Pedro Ele É um torcedor Joga muito futebol Uma criança É o João Pedro Mora lá em Maracanã Naú Estou bem É um grande torcedor Da equipe do Ceará Está para lá embaixo Só pontuar também Que além das meninas Aqui que venceram Profissional Todas as meninas Da categoria de base Que venceram também O Sub-17 Vieram para cá Para comemorar Não só os atletas Mas também com Felipe Soares Que foi o técnico Que comandou A equipe do Sub-17 Então está todo mundo Reunido aqui Devagarzinho Vai todo mundo aqui Fazer um grande circo Para comemorar essa vitória Nosso diretor de marketing O Biriba do Vale Temos também A presença lá embaixo Entregando as medalhas Glória Matos Secretária Executiva De Planejamento E Gestão Interna Da Secretaria Das Mulheres Vice-presidente Da Federação Cearense De Futebol Eudes Brinjel Recebendo as medalhas Nesse momento As jogadoras Do Fortaleza No palco Esse palco Gente Fica a turma Nossa Quem é que faz Quem monta É a turma Do Mussum Placas Sempre está com a gente É mais um parceiro Da Federação Cearense De Futebol Continuam os jogadores Recebendo as medalhas Jogadoras do Fortaleza Está por lá a Karen O Biriba do Vale Recebendo Essas medalhas Daqui a pouquinho Vou dar uma passada Um giro Com os nossos torcedores Ali o Elmariano Está dando as competições Da Federação Cearense De Futebol Está ali de verde e amarelo Subindo também o Chicão O Igor Recebendo as medalhas As jogadoras do Fortaleza Olha o Manjadinho Manjadinho também Está por lá Lá embaixo Comemorando Continua os leões Sai o Chicão Nessa tela Está passando também Com as jogadoras Da equipe do Fortaleza E também lá o secretário De esportes Olha aí o Ronaldinho Chegando também Passando na nossa tela É o Diz Brinjel Você acompanhando na TVC Até aí campeãs do futebol Feminino Campeãs Aqui na Arena Castelão Também tem o Rogério Pinheiro Secretário de Esportes Ali o Manjadinho As medalhas Continuam sendo entregues E mais uma vez A gente reforça Que a taça Leva o nome da vice-governadora Jade Romero Mais aqui presente Fazendo as entregas E representando-a É Glória Matos Secretária Executiva De Planejamento E Gestão Interna Da Secretaria Das Mulheres E você acompanhando No Youtube Da FCF TV Ali a Karen Para receber O troféu Das mãos De Eudes Brinjel Vice-presidente Diretor de marketing Momento da foto Secretário de Esportes Também Ali o Rogério Pinheiro Manjadinho Também lá atrás Tudo registrado Por Lucas Nosso fotógrafo Oficial E demais Profissionais Da área esportiva Da imprensa esportiva Os nossos fotógrafos Também E nesse momento O aplauso Das jogadoras Da equipe Do Ceará Na tela As leoas Um giro Na arena Começa a receber As meninas Juvosã As medalhas Os cumprimentos As meninas Juvosão Está chegando Também ali A Edna Está tudo bem Com ela Estava perguntando Subindo ali No palco Para receber A medalha Paula Tudo bem Com a Edna A gente ficou Assustado Porque ela Foi atendida Está aqui Está aqui O João Pedro Que eu falava Está aí Sentou De cabelo Ondulado Comprido A gente não estava Sendo atendida Na ambulância Mas está tudo ok Com ela Graças a Deus Está tudo bem Com ela Recebendo também Medalhas A Jade A Amália Bastante conhecida No nosso futebol Bianquinha As atletas Meninas Juvosão Se posicionando Para a foto E o Manjadinho Só observando Ali Acho engraçado Aí as meninas Juvosão Comemorando Recebendo as medalhas Olha a dancinha A Edna A Amália Fazendo a festa Lá embaixo Tem a Andressa Subiu até o som Lá embaixo Ali a Carol A Amalu A Bianquinha Foi entrevistada Por Josi Freitas A Ju Só fazendo a festa A dança A comemoração De mais um título Na verdade Para as meninas Juvosão E que festa Você quer falar Gisele Pode falar Só destacar Que o Ceará Já foi campeão No Sub-17 Também Uma festa Lá no estádio Presidente Vargas Nosso PVzinho de mel Então falar também Que o Ceará Está com tudo No futebol feminino Novamente Um projeto Que já tinha sido Vitorioso no passado Voltando Não deixou que Fortaleza Conquistasse o bicampeonato Que era uma Uma possibilidade Hoje também Falar Patrícia Que o que ganhou Hoje na verdade Foi a estratégia O Ceará Teve estratégia A gente fala muito Da Amália Que é esse símbolo Do Ceará E ela é uma espécie De amuleto Para o torcedor do Ceará Embora não tenha feito Uma grande partida Hoje como costuma fazer Porque a Amália É aquele tipo de jogadora Que mesmo quando erra Mesmo quando não dá certo Ela continua Aquela coisa da superação Eu acho que o torcedor do Ceará Quer ver isso Quer ver esse esforço Quer ver essa dedicação Mesmo quando errar E a equipe toda do Ceará Está de parabéns Porque fez um excelente campeonato Melhor defesa do campeonato E hoje se consolida E hoje se consolida aí Como o grande campeão Dessa temporada De 2023 No campeonato Cearense Aí a Josi lá embaixo Também Ela acabou fazendo As reportagens Josi Freitas Chega mais perto Para a gente ouvir O som da comemoração Eu estou veciosa Porque vai sair música Aqui Viu Que eu acho que não vai dar certo Para a transmissão não Mas eu vou chegar pertinho aqui Vai vai Está valendo Está valendo Aí a comemoração Das meninas Juvosão Nesse momento Vai levantar a taça Jade Romero Em homenagem A vice-governadora Do nosso estado Ceará campeãs Mais um título É festa É vibração Lá embaixo Comemoração Das meninas Juvosão Campeãs Do campeonato Cearense Feminino Adulto A turma fazendo A festa lá embaixo Vai fazer a entrega O vice-presidente Da federação Cearense De futebol Eudes Brinjel Chegando por lá Também a Karen Karen As meninas Juvosão Nesse momento Único Emocionante Histórico Vai fazer O levantamento Da taça Pose Comemoração Comemoração Depois do 3 Ceará Meninas Juvosão Mais um título De campeã Campeã Vitoriosas Na grande final Do cearense Feminino Feminino Adulto Cris Andressa Cailani Laís Karen Bia Márcia E também o técnico Eri Velton Parabéns Pela conquista Meninas Juvosão E que festa Que vitória Hein Paula Barroso Que vitória Foi sofrido Patrícia Ali nos pênaltis Mas o Ceará Consegue ser campeão Consegue Esse título Importante Para poder coroar Esse trabalho Essa reconstrução Com o treinador Eri Velton Vian Parabéns Parabéns Também Na Gisele A equipe do Ceará As leões Fizeram um grande Feito Jogaram também Nesse campeonato Feminino Cearense Com toda a garra Com certeza Patrícia Sim Com essa jogada Você pode falar Gisele Com certeza Patrícia A gente viu Apresentações Do Fortaleza Muito brilhantes O Fortaleza Marcou muitos gols Conseguiu Fortalecer Essa sua equipe Uma base De uma equipe De sub-17 Então está no começo De um trabalho A frente do Guilherme De Ilsep Que ele tem feito Um trabalho muito bom E tem muito a evoluir Eu acho que a gente Olhando para frente Hoje O que o Fortaleza Ainda pode entregar De felicidade E alegria Para o seu torcedor Tem uma trajetória E como o Ceará Já vem traçando Também sua trajetória Desde 2022 Conquistando resultados Mas bem antes Que o futebol feminino E tudo é Como a gente sempre fala Amadurecimento Amadurecimento de uma equipe Amadurecimento de uma comissão técnica Amadurecimento de um clube De um setor de futebol E o Fortaleza Está no caminho certo Nesse sentido Parabéns A todas as equipes Que a gente frisou Durante essa transmissão Durante o campeonato inteiro E trabalharam firmes e fortes Para chegarem Nesse grande campeonato As equipes do Cariri, Juassal A equipe do R4 Arsenal, Juventus E Fortaleza E Ceará, Paula Parabenizar todas as equipes Parabenizar, óbvio O Ceará que foi campeão Parabenizar a equipe do Fortaleza Que teve o melhor ataque da competição E o Ceará a melhor defesa E aí chegam as duas equipes Mais fortes Com aproveitamento De mais de 80% E na fase de grupos Chegam para essa final Fazem um jogo Digno de final Realmente Foi um jogão As penalidades também As goleiras fizeram Grandes defesas Tanto a Kívia Como também A Laís Kézia Que entrou exatamente Para isso E conseguiu fazer Então só parabenizar E parabéns novamente Para a equipe do Ceará Pelo título Chega e agradece Chegando e registrando Tudo o Igor Holanda Foi por isso A minha reação Agora Débora Com a Eudes Brinjela Eudes Mais um ano O campeonato bem sucedido O nível está subindo Cada vez mais E dessa vez O futebol cearense feminino Retornou A Arena Castelão Depois de 40 anos Qual a sensação De ver esse grande evento Que foi hoje Primeiro sim Parabenizar toda a equipe Da Federação Cearense Futebol Em nome do nosso presidente Mauro Carmelo Todo o seu corpo de diretores Funcionários A todos vocês Que fazem essa cobertura De mais uma competição Mais uma competição Chegando ao seu final E nada mais Belo Do que uma final feminina De Ceará e Fortaleza Aqui na Arena Castelão Que esse ano comemora 50 anos De existência Então Foi um presente que a federação Deu para a Arena Castelão Coroar esses 50 anos Com essa grande final Um jogo bastante disputado Super valorizado Pelas duas equipes Todo mundo aqui acompanhando Decisão nos pênaltis Então eu queria parabenizar Tanto ao presidente Do Fortaleza Marcelo Paz Pelo investimento No futebol feminino Também ao nosso amigo Presidente João Paulo Do Ceará Também pelo investimento No futebol feminino E é isso A gente tem que valorizar Cada vez mais O esporte amador O esporte profissional O esporte feminino Enfim A federação a cada ano que passa Vem ampliando o leque De competições Para poder fomentar mais Cada vez mais o futebol Não só na capital Mas o amador E das ligas também Inclusive essa semana Tivemos marcando presença Em Jucais No grande final do Copão Patrícia Obrigada Débora Josi Alguém para entrevistar Pode chamar a gente Tá bom? Eu pensei que tivesse ouvido Aqui a voz da Josi A gente vai pegar o gancho Aqui da TVC Vamos pegar uma palavrinha Com a Glória Mato Representando A governo do estado A Jade Romero Então vamos aproveitar Aqui pegar a palavrinha dela Tá certo Eu sou secretária de planejamento Das mulheres Eu tô representando A nossa vice-governadora Que não pôde vir Tá gripada Então ela preferiu Se abster nesse momento Até mesmo por respeito Às pessoas Mas ela como uma apaixonada Para o futebol Ela estaria aqui Com toda certeza Muito feliz nesse momento Que eu acredito Que seja um marco Como é de fato Depois de 40 anos É histórico Para todos nós Para essas meninas Que não tem essa idade Então eu acredito Assim Existe ainda um caminho Muito longo Para percorrer Mas é Em representação À secretaria Ao nosso governo O que tem que ser feito Tá sendo feito A gente sabe Que existiu Tratativas Para que esse jogo Tivesse acontecido Na Arena Castelão Elas mereciam Esse momento E essa final E eu queria muito Agradecer A todos os envolvidos Em nome da nossa vice-governadora Dizer que é esse O nosso papel É de trazer É de mostrar Que as mulheres Elas têm Terão representatividade Nesse governo A nossa vice-governadora É atuante E ela vai fazer O que for possível Independente de time E eu queria agradecer A TVC Por cobrir esse momento Ímpar Como sub-17 Também E é isso Gente Eu acho que Não existe Perdedores Existe o sentimento De um final De jogo Que um placar Saiu favorável Para um Mas eu acredito Que hoje Todas são campeãs E todas são vencedoras Merecedoras Nesse momento E aí o secretário Rogério Tá passando a lei Tá então A Josi Freitas Conversou com Glória Matos Que é a secretária Executiva De planejamento E gestão interna Da Secretaria Das Mulheres É nesse momento Marcante É emocionante Você ao vivo Com a gente Na TVC E também Pela FCF TV Onde o futebol feminino Aqui fizemos Uma grande transmissão Para você Durante Todo esse campeonato Desde o sub-17 Do feminino Me refiro E também Nessa grande final Aqui do Cearense adulto E as outras competições Do futebol masculino Sub-13 Sub-15 Sub-20 Também Aí na sua tela O Matheus Faz parte da assessoria Do Ceará Enfim Também o Manjadinho Fizemos as transmissões Dos jogos todos Do Manjadinho No CT Ribamabezé E também Lá no Franzé Moraes Foram os dois palcos Que receberam os jogos Do Manjadinho E a FCF TV Também fez transmissão E é claro Pelos cearenses A E janeiro já inicia Janeiro de 2024 A gente já inicia Com o Cearense Série A A gente já inicia Acho que por volta Do dia 20 Né Patrícia A gente já Começa os jogos E eu falo E repito novamente Temos jogos O ano todo Na FCF TV Verdade Tem os canais Para você assistir Aqui tanto no Youtube Canal Ghost Também através do Youtube E TV Verdes Mares No canal aberto Os nossos agradecimentos A você Que sempre esteve conosco Fazendo essa audiência Deixando lá Os likes A gente pedindo E vocês também Seguindo o nosso Youtube Da Federação Cearense De futebol Com vários inscritos Recebemos plaquinha Em tudo E nós devemos isso A você Torcedor Torcedora Do futebol cearense Ou seja Do futebol Em todo Porque Todos nós Amamos a Redondinha Todos nós Amamos o futebol Os amantes Do futebol E assim eu me refiro A todos vocês Os nossos Agradecimentos Gisele Eu queria destacar Também agora Que a gente está chegando Quase ao fim Patrícia Um pouco sobre O futebol feminino Nesse momento Que a gente vive no Brasil Muitas pessoas Encaram como Um fracasso Que aconteceu Na Copa do Mundo 2022 Desculpa Assim Essa Copa do Mundo Esse ano Com a seleção feminina 2023 Mas a gente tem que pensar Nisso como um trabalho De reestruturação Porque a gente está passando Por essa mudança Também De geração E aí eu estava Lembrando hoje Vindo a caminho Da Formiga Que para mim Foi a grande Todo mundo fala da Marta Mas para mim A Formiga Foi uma ídola Foi a jogadora Que eu pude assistir As partidas E me inspirava muito Na forma que ela jogava Na liderança que ela era Em campo Claro que eu não estou Nem perto de jogar O que a Formiga jogou Mas no sentido De liderança E de como ela consegue Ser realmente Essa pessoa de referência Também para a gente É a Rainha Marta Que está quase aí Deixando os gramados Então vão ter que surgir Talvez daqui Do Campeonato Cearense Grandes jogadoras Também A gente já tem a Mirela Também do Fortaleza Que está no Sub-17 Sempre destaca A própria Pissaia Quando passava Pelo Ceará Também foi Exatamente Para a Seleção Brasileira De categoria de base Então é muito importante Estar criando Esse ambiente favorável Para que essas meninas Se tornem As futuras jogadoras As futuras camisas 10 Camisas 5 Camisa 12 Camisa 11 Enfim Dá-las a Seleção Brasileira E a gente quer ver isso mesmo Futebol feminino Crescer cada vez mais E eu sinto Patrícia E amiga Paula Também Que a Copa do Mundo Está amadurecendo Para a gente Uma hora vai chegar Vai chegar Recebi a informação Que Josi Freitas Está com o Secretário De Esporte Isso Nada mais Nada menos Que o Secretário Do Esporte Do Estado de Ceará Rogério Pinheiro Depois de 40 anos Tem uma grande final Entre Fortaleza e Ceará Aqui na Arena Castelão Como é que você viu Esse jogo Mas o sentimento também De um jogo de volta Aqui para a Arena Castelão Olha Para nós que fazemos Arena Castelão Uma grande honra Receber Após 40 anos E no ano também Tão marcante para nós De cinquentenário Da Arena Castelão Esse clássico Rainha Marcando O final do Campeonato Sarense Feminino 2023 Um grande jogo Com muitas emoções Decididos na final E realmente Eu acho que Caracteriza e destaca A importância desse campeonato Para o futebol cearense Nada melhor Que trazemos ele De volta Aqui para o Castelão A maior casa Do futebol Do nosso estado E nos sentimos Muito honrados De fazer parte Dessa grande festa Como falei Num ano tão importante Para nós Cinquentenário Da Arena Castelão Obrigada Patrícia Obrigada Josi Conversou com o secretário De esporte Grande Rogério Um abraço Para você Repassa aí o abraço Tá bom Josi Freitas Obrigada pela audiência Amigo Amante do futebol Os nossos agradecimentos A toda a nossa equipe Que esteve presente Eu faço questão De citar O nome de todos Aqui da Nossa FCFTV O nosso grupo em geral Mas aqui Você Paula Barroso Agradeço a você Gisele também A Débora A Ruder Está lá embaixo Com a Josi Freitas Também Douglas Barros J. Filho Igor Holenda O De Silva Nosso coordenador O Jaime Sena O William Fortunato Ao Val Que esteve também Lá embaixo Passando as imagens Junto com o William O nosso amigo Nilson Liares Francisco E Léo Lima Toda a equipe Esteve aqui Fazendo essa Grande transmissão O Pedro Também Cara da base Forte Lá da TVC Da TI É o Pedro Da TVC Toda a equipe Que está lá Ao lado do Pedro Grande Moema Presidente da TVC Os nossos agradecimentos A você Amante do futebol Torcedora Torcedor Que esteve aqui Conosco Durante todas as competições Da Federação Cearense De futebol Especial O futebol Feminino É claro Josi Muito obrigada Pela sua participação Um prazer enorme Ter trabalhado Com você Fiquem juntas Para a gente ver Você A Débora Nesse trabalho Grandioso Que estivemos Fazendo Nesta grande final Mais um clássico Rainha É isso aí Patrícia Agradecer Mais uma vez A todo mundo Que estava ligado Na nossa transmissão Viu um excelente jogo Aqui A disputa Dos dois lados Mas eu fico muito feliz De forma particular Por estar Mais uma transmissão Ver aqui a história Sendo contrata Tem um clássico Rainha Entre Ceará E Fortaleza Que venham Mais clássicos Aí 2024 Que está logo Aí A gente tem Muita história Para contar Débora Também foi um prazer Enorme Revê-la novamente E desta vez Na Arena Castelão Nessa grande final O prazer foi todo meu Patrícia Trabalhar mais uma vez Com você Com a Paula Com a Gisele Com a Josi E que venham Mais transmissões Como a Josi falou 2024 Está logo aí E tem muitas emoções Tanto na Arena Castelão Quanto nos nossos Outros palcos Esportivos No Ceará Obrigada meninas Aí embaixo Paulo Barroso Prazer sempre enorme Tivemos a primeira Transmissão juntas Lembro que foi lá No CETI Bamar Bizerra Entre Fortaleza E Guarani De Sobral Na transmissão Que a quarta Árbitra hoje Ingrid Santos Naquele dia Foi a árbitra Principal Junto Com Ana Carolina Souza Então foi Desde lá Nesse Projeto Nesse crescimento Na confiança E credibilidade Do presidente Mauro Carmelo É isso mesmo Patrícia A gente tem um pouco De história Dessas partidas Principalmente Do futebol Feminino Que a gente Está acompanhando Sempre Agradecer A você Agradecer A todos Que fizeram Parte da transmissão Agradecer A Gisele Um prazer Conhecer Agradecer As meninas Que estão lá Embaixo Contribuindo Para o nosso Trabalho A Débora E a Josi Também E só Informar Para a galera Que continuem Com a gente Que em 2024 Tem muito mais Futebol Na FCF TV É aqui Vai deixando Teu like Gisele Um prazer Mais uma vez Patrícia Paula também É muita alegria A gente Falar de futebol Feminino E falar com mulheres E estar falando Nesse momento Que a gente Percebe o torcedor Na arquibancada Empolgado Comemorando Que venha cada vez Mais pessoas E você que está Também no Youtube Continue acompanhando Os clubes Acompanhando A FCF TV Porque a gente Vai ter também Muito futebol Feminino Faço esse convite Esse apelo Para o futebol Feminino E é uma alegria Muito grande Estar do lado Da Patrícia Patrícia Que para mim É uma referência Estou começando Nesse mundo Jornalismo Esportivo E ela realmente É a narradora A primeira do Brasil Que esteve aí Nas transmissões Uma mulher narradora Então é muita felicidade Patrícia Nem como explicar Em palavras Obrigada Gisele Mais uma vez Pelo carinho A gente fica até Um pouco sem jeito Às vezes Chegar assim Uma pessoa Que está no nosso Vínculo de amizade Está chegando junto E é maravilhoso Saber que sempre Tem pessoas Do outro lado Que se inspiram Na gente Seja nos comentários Reportando Narrando E é grandioso Receber o carinho De cada um de vocês Muito obrigada Gisele E Paula Toda a nossa equipe Da FCF TV Já sabe que O futebol feminino É aqui TVC E também Na FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso Tchau gente Até a próxima A gente se encontra Em uma outra Transmissão Quem sabe 2024 Com mais novidades Ainda Na Federação Cearense De futebol FCF TV Com mais transmissões Esportivas Para você Feliz ano novo Até a próxima Até a próxima break Em fazer Tchau Tchau inertia E Tchau